Olá, bem-vindos, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem contigo, Rui? Deixa as pessoas expressarem-se. Chega, chega, venham ter connosco. Já agora, eu por acaso falei com a Catarina a semana passada, a segunda-feira passada, e eu quando ouço estas pessoas, o que é que tu imaginas? Boé gente. Boé gente. Mas não visualizas assim ninguém especial? Não visualizas, tipo, um olho de gente com braços no ar, por isso é que eu agora estava assim? Eu imagino algumas senhoras de idade, a baterem palmas e a gritar, sim, sim, de idade, não sei porquê, não sei porquê. Tipo, o programa da manhã. E a dar esses saltinhos. Mas esta é muito mais divertida, é muito mais dinâmico, essas palmas e essas... Achas que sim, achas que as pessoas de idade não conseguem fazer estas palmas? Não. Não tens visto os programas da manhã? Eu sei, eu sei por experiência que não. Às vezes adormecem, está tudo bem. Então Maria, que contas? Então, bem-vindos a mais uma Loco Beleza Live Show. Oh yeah. A convidada de hoje, rapidamente, ascendeu de aprendiz até mestre do entretenimento televisivo. Mestre, mestre, mestre. Ela está chocada, ela está chocada. Não está nada, opá. E também, rapidamente, passou dos copos duplos para os biberons duplos. Ela é Inês Lopes Gonçalves, que está cá connosco. Olá Inês, bem-vinda aqui à casa Loco Beleza. Vamos fazer teste de som, teste de som, só que estamos a ouvir Inês. Estamos, estamos, mas é só o que queremos para já. Voz de rádio Inês. Olá, muito boa tarde. É isto, é aquela voz colocada. Adoro a voz colocada. Vou falar sempre assim. Vamos tentar falar sempre assim. Eu também consigo. As minhas, quando fazem esta voz, ficam muito sexys. Há quem diga que é a voz de cama. Não, a voz de cama tem que ser mais assim. Sim, mas a voz de cama é... Faz a tua voz de cama, Maria. A Inês tirou um curso de acima... Ok, boa voz de cama. Boa voz de cama, Maria. Ok, vamos passar à frente. Falando da Inês, que é o que interessa, a Inês tirou o curso de comunicação social com o intuito de seguir jornalismo. Mas como sempre teve aquele bicho e o é o único que não é feio, o da rádio, claro. Foi estagiar para a Rádio Renascença e lá ficou durante alguns anos. Mais tarde foi para a Sport TV3, mesmo sem perceber absolutamente nada de esportes radicais. Coitadinha. Foi a primeira vez que acabou por fazer televisão, então. Mas as saudades da rádio bateram forte e por isso fez um casting para a Antena 3 e lá ficou. Em simultâneo começou a escrever para algumas revistas. Mais tarde surge o convite também para apresentar o programa Traz para a Frente na RTP Memória. Passou pelo inferno e pelas 39 semanas e meia no canal Q e atualmente está no 5 para a meia-noite ao lado da Filomena Cautela. Para quem não sabe, a Inês canta... Ah! É! Ah, não sabia isso! É, é. É péssima com datas. Diz que o cérebro dela é tipo mal-forreca. Ok. É mãe de gêmeos. Sim. Deixou-as noitadas. No entanto, consegue-se dividir entre tudo isto e ainda vir aqui ao maluco. Beleza, a Inês está cá connosco para nos contar tudo. Aí vem as velhas. Olha as velhas outra vez. Olha as velhas. Somia as velhas. Somia as velhas. Somia as velhas. Vou deixar algumas para estarem aqui realmente a bater palminhas. É tão bom isto. Eu quero isso que tu tens. É bom, não é? Essa consola, todos os botões têm coisas. Dá para pôr. Pá, eu já tenho aqui alguns para ti. Podes programar com aquilo que quiseres. O que tu quiseres. Hum, pô-te aqui isto que quiseres. É muito giro. Eu faço um preço especial. Está bem. Ok. Mas com sons de velhinhas, por favor. Quero parecer que isto vai aparecer no 5 para a meia-noite em breve. Venham aqui ao Instagram da Inês, se quiserem dar uma olha dela. Olha. O que a Inês anda a fazer, não é? Pronto, já agora vamos aumentar aqui o número de seguidores da Inês. E o colo para as pessoas. Tem que chegar aos 20 mil. Tem que chegar aos 20 mil. Fácil. Porque eu facilmente fico duas semanas sem pôr nada. Portanto, sigam-me. Errado. Errado. Portanto, nada monótono. Mas realmente aqui são coisas muito interessantes. Temos tudo. Temos embalagens de turgentos. Tudo, tudo, tudo. Já lá vamos passar outra vez. Mas muito importante, seja patronos, malta. Toda a gente que nos está a ver e que ainda não é patrono, queremos muito a vossa companhia. Queremos que façam parte desta família. Somos 2.308 pessoas. Mas queremos mais, obviamente, é sempre bom. Não sei se todos serão pessoas. Pois... Não sabemos. Pois é, não sabemos. Imagina que alguém decidiu pôr o cão como... Aliás, temos o Elmacho. Há um que é o Elmacho. Mas houve uma pessoa que pôs um cão. Exatamente. Com a minha cara ainda por cima. Exatamente. E tinha bigode, não era o barbo. E tinha bigode. É engraçado. Este comentário foi muito estúpido. Peço desculpa. Não faz parte. Segue. Nós só queremos é que as pessoas estejam aqui do nosso lado. Na verdade, as primeiras, primeiríssimas também. Muito obrigada por todo o apoio que nos têm dado ao longo destes anos. Sim, vamos fazer aqui. Vamos fazer três? Três. Marco, três. O Marco está a fazer sinais para agilizar isto. Pronto, eu vou agilizar. Vou agilizar. Venham aqui ao Facebook. Está morto. Venham ao Instagram que está super vivo. Queremos aumentar este número também. 20 mil é o nosso objetivo. Estamos em direto para o Facebook e em direto no YouTube com a Inês Lopes Gonçalves. Malta que está a ver isto em direto no YouTube, ponham aquele like gostoso. Aquele like, não é? Subscrevam. Subscrevam. Ativem as notificações. Subscrevam. Venham até connosco. Solta o genérico. Solta. Ai, que temos um patrocínio tão bom. Jager Meister. Olá, Inês. Bem-vinda. Olá, muito obrigada. Olha as velhotas. Olha as velhotas. Olha as velhotas malucas. Olha ela ali. Obrigada. Obrigada. A senhora é que é. Não, a senhora é que é. A senhora é que é. A senhora é que é. Inês, bem-vinda ao Maluco Beleza. Muito obrigada. É uma honra aqui estar. Muito obrigado. Vamos ter como uma conversa bonita, alicerçada pelas muitas perguntas dos nossos patronos. Ah, sim. Tu que me disseste, se me permites aqui em confidência, quando fiz o convite à Inês, não tenho nada para dizer ao mundo. Eu não tenho nada de interessante para dizer ao mundo. Quão enganada estás, Inês? Porque tenho aqui muitas perguntas para ti. Portanto, há muita gente que gosta de ti, que te segue. Obrigada. Sabe quem tu és, que gosta e que faz questão de manifestar esse gosto. Já lá vamos às perguntas. Muito bom. Não sei. Olha lá, o El Macho. Olha lá, o El Macho. Já vamos aqui às perguntas. Não te vou mostrar. Já vamos aqui às perguntas. Mas parecem-me ser ótimas. São ótimas. Já vamos às perguntinhas dos nossos patronos. Muito obrigado a todos aqueles que são patronos do Maluco Beleza. Sem tanta aparecerem mais patronos, eu vou agradecer aqui em direto. Ok? Estou em contacto com as notificações. Através das notificações. Sei quem é que, entretanto, aparece. E antes de iniciarmos a nossa conversa, eu tenho que só fazer-te esta pergunta. Porque nós temos alguma dificuldade. Alguma dificuldade? Não. Dificuldade nenhuma. É que, entretanto, perguntei. Sim, Marco? Desculpe, desculpe. O que é que se passa? Ah, o Marco perguntou-me. Como é que pomos a Inês? Como é que te apelidamos? E eu... Põe comunicadora, que serve para tudo. Não é? Sim. Põe contribuinte. Também dava. Contribuinte. Mas é o que tu és? Ou não te sentes bem nesse papel? Ou é muito redutora? Quer dizer, tendo em conta que eu te respondi e que não tinha nada para dizer ao mundo, comunicadora, assim, de repente, parece-me super pertencioso. Dá sempre essa ideia de que temos coisas para dizer. Sim. E eu não... Pronto, às vezes não tenho. Às vezes não tenho, assim, coisas para dizer. Mas a verdade é que eu às vezes fico um bocadinho em batuco, um bocado... Nome, profissão... Cri... 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 Não sei bem. Podia ser criativa. Cri... Criativa. Locutora e apresentadora de televisão, pronto. Isso está. Nunca te chamaram... Já te chamam humorista ou não? Já me chamam? Humorista? Não, não. Acho que... Não, isso aí nunca vi. Nunca vi chamarem-me humorista. Espera. Espera que vais lá chegar. Não tens a... Também deves sofrer da mesma... Eu... Mas eu, de facto, eu percebo que eu faço... Eu faço coisas como ator, faço coisas como humorista. Fui um bocadinho empurrado para essa designação. Apesar de eu não me considerar um humorista, porque eu não trabalho com humor regularmente. Mas eu prefiro dizer que sou artista de variedades, que dá para tudo também. Isso do humorista também é um chapéu gigante onde cabe tudo, não é? Pois. Imagina, se eu escrevo uma coisa que vai ser feita para fazer rir, pronto, mas quer dizer... Estás a fazer uma. Mas humorista, sei lá, parece-me uma coisa que... Isso parece-me um bocadinho leviano, se calhar. Toda a gente é assim... Basta pôr as pessoas a rir e és humorista. Mais ou menos, quer dizer, parece-me dar medo que essa profissão... Humorista é, sei lá, é uma coisa mais séria, que dá mais trabalho, que não é... É um bocadinho de paradoxo, não é? Pois sim, mas... Não sei, acho que não me ponho assim... Sinto que apostou para-me um bocado em bicos de pé, se me chamasse isso, não. Mas tu já fazes quadros de humor, os chamados quadros de humor. Tens coisas em que há paródia. Sim, sim. E tu escreves. Sim, sim. O 5 para a meia-noite, por exemplo, que tem o contributo de muita gente, de todos. Tu inclusive, portanto... Sim, por exemplo, ainda há pouco tempo, um dos nossos vídeos mais vistos, se não o mais visto, sim, precisamente, foi feito por mim e pela Mena, portanto... É o que eu te digo, mais cedo ou mais tarde, vais começar a ser... Cacalharás, não é? Pois, exatamente. Vais ter esse epíteto. Vai haver marisco. Não vai haver marisco, mas... Calma, calma, mas vai haver coisas melhores. Calma. Apesar de eu e a Inês, nós já nos cruzámos algumas vezes. É verdade. Acho que não falámos tanto seguido como estamos agora a falar. Pois é, pois é. E ainda por cima me insultei, te fiz uma pergunta também de muita parva. E ficaste com isso na cabeça. Pois fiquei. Sabes porquê? Porque depois tu falaste disso aqui com a Filomena Cautela. E pensei, olha aquela pulha. Não fui eu, foi a outra. Tipo, a saca que vira água do capote. Aquela pergunta... Não, não fui eu, não fui eu. Então vamos explicar às pessoas o que é que passou. Sim, sim, sim. Nem foi uma coisa que eu me revisse. Basicamente eu perguntei ao Rui... Na pressão no ar. Na pressão no ar, exato. Não, não és muito velho para seres um ganda maluco. Eu nem sequer acredito nisso. E eu respondi de uma forma muito seca. Vai para o cara. Mas foi o que eu pensei. Eu não disse isso, mas... E olha, esta estúpida. Olha, esta estúpida é chamada de velho, é um cara. Como é que se chama Inês Kê? Eu não sei o que é que eu respondi. Acho que disse que não. Foi assim, não. Acho que foi assim muito seco. E depois, tu foste-me perguntar, cruzámos não sei onde, numa locução. Cruzámos numa locução. Olha lá, Rui, tu não ficaste satiado com aquela pergunta. Exato, exato. Foi porque depois da minha vir aqui. Mas muito preocupada. Mas muito preocupadinha. Sim, sim, sim. E eu não, claro que não. Claro que não. Mas não volto-se a fazer essa pergunta. Bom, apesar de estarmos a falar já na boa, já há aqui um clima fixe. Sim, estou a sentir. Eu acho que nós poderíamos quebrar o gelo. O quê? O que é que foi, Marco? É muito cedo. É muito cedo para quebrar o gelo? É muito cedo. Não, o gelo. O gelo quebra-se. O gelo quebra-se no início. Espera aí. Quando é que é a altura certa para quebrar? Quando é que tu quebras o gelo, ó Marco? Mas queria deixar qualquer coisa pendurada. É por isso que faturas tão pouco, está bem? Não precisa quebrar logo o gelo. Não é. Eu acho que devíamos, a Inês devia tentar fazer uma revelação. Qualquer. Uma revelação? Uma coisa pendurada para as pessoas aguentarem até vocês quebrarem o gelo. Ok. Tipo um genxo. Eu discordo. Rui Unas não concorda. Então pronto. Isto não faz sentido. Já agora pergunto, Inês, eu sei que tu és uma mulher, enfim. Tens a tua vida sentimental, muito bem resolvida. Presumo eu. Ou isso, que é não. Onde é que eu me vou meter? Está tudo muito bem resolvido. Sim, sim, sim. Tudo muito bem resolvido. Vamos nos remeter aos tempos em que tu eras, enfim, alvo de alguma, de galanteio. Sim. É quebrar o gelo aí no início, não é? Ou estás com alguém e depois, não é? Para quebrar o gelo logo. Pois, o gelo quebra-se no início. Quebra-se no início. Sim, sim. Não é? Estamos aqui muito bem. Daí aquelas coisas que dizem, ah, essa pergunta é boa para quebrar o gelo, não é? O chamado desbloqueador de conversa. Desbloqueador de conversa. Justamente. É para isso que serve. Nós aqui o que vamos fazer é desbloquear literalmente, quebrar literalmente o gelo, com o apoio da Yagermaster. Uau! Tem música. Nós estávamos à esfera desta música. A Yagermaster é uma bebida feita com algum álcool e com um conjunto de álcool. Espera, espera que isto tem aqui. Isto é bonito. Meu Deus. Já percebi para que é que servem os martelinhos. Não é porque pensávamos que ias comer Santala. Pois era. Não, não vai acontecer. A Yagermaster está aqui. Tu já tinhas ouvido falar da Yagermaster. Já tinha ouvido falar da Yagermaster. Acho que nunca vi a Yagermaster. Então vai acontecer hoje. E vai acontecer hoje quebrando o gelo. Nós vamos quebrar o gelo. Ok. Isto vai ser uma grande estradalhar-se aqui, não é? Nós podemos fazer assim. Eu proponho que façamos assim. Pegas. Vou-te ensinar a quebrar o gelo. Assim? Pegas talvez mesmo assim. O que é que achas disto? Também pode ser. Podes quebrar o gelo. Vamos quebrar o gelo à sua maneira. Que violência. Que violência. E mesmo assim. Peraí. Nós estamos a quebrar o gelo. A garrafa é de que material? A garrafa é de vidro. Nós estamos a quebrar o gelo. Ah, peraí. Então, como é que te chamas? O meu nome é Rui. Quantos anos tens? Quantos é que me dás? Oh, para com isso. De onde teclas? De onde teclas? Isso é o school. És o op deste canal. Era isso. Olha, eu acho que já estou todo molhado. Já, Rui? Sabes quebrar o gelo contigo. Olha, já molhei as calças. Como é que eu ia dizer? Isto é de vidro? Esta garrafinha é de vidro? É que agora estou a tentar ser um bocadinho mais delicada. Peraí. Eu já utilizei. As pessoas devem ter. Lá está o Unas em obras outra vez. Exatamente. Péssimo. Péssimo possível. Olha, eu já estou pronto. Sinto-me, sabes o quê? Um verdadeiro Miguel Ângelo. Aqui com um cinzel na mão. Já consegues... A cuspir e eu dizer a esculpir. A esculpir. A esculpir a minha Vénus de Milo. Mas olha, já consegues... Abrir a garrafa. Abrir a garrafa. Consegues abrir? Já consigo. Já está aberta. Isto é uma ótima ideia. Agora, eu tenho... Agora, temos problemas aqui ao nível de... Temos uma infiltração. Isto agora vai começar. Oh, Maria, vais ter que fazer aqui. Teste-as em qualquer coisa, hein? Bom, o que é certa que já... Precisamos de uma funcionária à secção. Ora bem... Maria, acelero à secção de fresco. Caramba, até em gelo. Há secos de fresco, frescos e molhados. Tá? Leva, leva ao gelo. Ok. E agora, bebe mesmo da garrafa, não é? Agora vamos abrir. Espera aí, veja se eu consigo abrir. In your hand, you hold our Jagermeister based on a secret recipe. A util em inglês é muito bom. Vamos beber isto de um shot. De uma vez? É, é um shot. É muito fininho, não sei se é possível. É? Dá-lhe. Olha! Mas isto é muito forte. Até 35 graus. Jesus! Repara, o meu dia vai muito longo e eu acho que isto foi a cereja no topo do bolo. Oh, oh, oh. Maria, vai. Ah, ok. Muito obrigado à Jagermeister por ter quebrado o gelo, ajudado a quebrar o gelo e agora vou estar ligeiramente alcoolizado nos próximos 15 minutos. Pois. Dá um quentinho, não dá? Não estás a perceber? Eu estou, neste momento, não sei que horas é que são, mas já passas a 7. Já passas a 7. Eu estou... Não, para isto é bom que passe do meio-dia, mas estou há 12 horas. Como é que foi o teu dia hoje? Maria Foz, há aqui mais gelo para ser recolhido. Como é que foi o teu dia hoje? Ora bem, então o meu despertador tocou às 5h45, como todos os dias. 5h45? Dói ou não dói? Doeu-te só de dizer. Eu acordo às 6h30 e já me dói. Ah, também acordaste cedinho. Assim por causa das duas crianças. 6h30, 7h. Vai daí que fui para a rádio, para a RTP, para a Antena 3 fazer o programa da manhã. Não há trânsito, não há trânsito nenhum. Nenhum, nenhum. Mas eu também moro pertíssimo. Moro cerca de 5 minutos a chegar. Portanto, às vezes quando acordas assim, tipo, um quarto para as 7h, que já aconteceu, uma pessoa vai assim com um quarto para as 7h. Fiz o programa da manhã, das 7h às 10h da manhã. Logo a seguir, hoje foi o dia em que recomeçaram as gravações do Trás para a Frente, o programa que eu faço. Teve parado quanto tempo? Ora bem, nós gravamos aquilo com um delayzinho de uma semana, portanto, emitimos até ao final de junho, portanto, julho, agosto e setembro. Recomeçamos agora no dia 30 de setembro, portanto, o programa que gravámos hoje vai para o ar no dia 30. Passa na RTP Memória? Na RTP Memória, aos domingos à noite. E é um programa que eu gosto muito de fazer. Gravamos sempre dois, de seguida, portanto, gravei dois, um com, além do painel do costume, que é o Júlio Isidro, o Alvaro Costa, o Alvim. O Alvim hoje não estava, por acaso. E o Marco, não é? E o Marco, precisamente. Temos sempre um convidado. Hoje tivemos... Desculpa, desculpa. Quanto tempo é que isto vai demorar? Eu não sei. Eu ainda estou a sentir os efeitos da Jäger Maisa. Olha, se puderes, Maria, tenho aqui mais gelo para ti. Desculpa, desculpa. Daqui a pouco até são só poças d'água. E tivemos os convidados. Tivemos o Fernando Tordo. Ah. E tivemos o Luís Portugal. Lembras-te do Luís Portugal? Do Jafo Mega? E aponta-me a passagem. Exatamente. E sabes que ele continua a cantar as canções no mesmo tom com que as cantava. Continua a ter aquela voz? Impressionante. Impressionante. Que é muito difícil alcançar aqueles agudos. Super agudo. Super agudo. Desafio. Ele diz que não há canções de Jafo Mega nos caravocos porque ninguém consegue cantar. Precisamente. Precisamente. Ele contou uma história muito gira hoje porque uma vez acho que estava num casamento onde havia essa canção num karaoke e quando chegou lá para cantar a canção estava tipo dois tons abaixo e ele dizia... Mas não consigo cantar isto todas as manhãs o sol despreta. Cantar o Latino América. Muito bom. Latino América! E com isto... Ah, o meu dia. Logo a seguir fui gravar uma coisa para o 5 para a meia-noite. Um sketch? Vai provar amanhã às dez e meia na RTP. Ah, ia pôr a musiquinha. Às dez e meia na RTP. Sim. Não. E depois vim para aqui. E depois veste para aqui. Estás cansadita. Um bocadinho. Eu tenho que dilatecer muito. E há uma coisa que eu tenho que fazer. Desculpe-me se vai ser de se calhar nojento, mas estava a incomodar imenso. Porquê? Eu vou ter que tirar estas pestanas postiças. Querem ver? Estas pestanas estavam porquê? Por causa do sketch? Não, porque faz parte da maquilhagem. Faz parte do teu show. Já alguém tinha tirado pestanas postiças no teu programa? Mas espera aí, espera aí. Aguenta, aguenta. Eu vou aguentar, aguenta. E essa é a expressão da música. Ok. Isto é só uma coisa meio dojenta. Repara. Tudo que uma mulher... É assim que se faz, homens. Tudo é... Onde é que és que eu deixo estas pestanas? Posso colá-las neste copinho? Podes deixá-las aí. Nesta velhinha aqui. Não, tudo que uma mulher faz em slow motion é sexy. Nem tudo. Se calhar nem tudo. Portanto, tenho que te agradecer o facto de estares cansada. No entanto, contentinha. Olha só, que coisa mais bonita. Já viste? É que é uma comissão de temperamento. É um copo de água com pestanas. Com pestanas? É um copo pestanudo? Exato. É um copo pestanudo. Vai ficar aí para sempre agora. Pronto. Não, isto vai cair. Eventualmente. Como tudo na vida, Inês. Olha que... Olha que sobrou aqui um bocadinho. Opa! Eu também tenho aqui mais um bocadinho. Isto está bonito. E vai, e vai. E vai, e vai. Não vai ser. Estão às três e meia da manhã. Sem gelo, sem gelo. Já sou. E um bocadinho. Como é que era aquela coisa do... A Ivone Silva e o outro. Sabada Abadu. Sabada Abadu. Ó o Sr. Coiso. Olha o que é. Que rico vinho. Sim. Velhos. Hashtag velhos. Hashtag velhos. Ninguém sabe o que é que nós estamos a falar. Tens quantos anos, Inês? Quantos me das? Eu dei essa pergunta. Eu tenho 37 anos. Tu és bem mais nova que eu. Como é que tens as referências? Eu era muito novo quando dava o Sabada Abadu. Mas eu lembro-me de ver o Sabada Abadu na televisão. E depois, eu acho que há muita coisa, depois também, com a memória. Não te esqueças que aquele programa assenta muito no arquivo. Cá estão eles. Era o Camilo da Oliveira e a Ivone Silva. A Ivone Silva, precisa ver. Mas do Sabada Abadu, lembro-me bem. Sabada Abadu. Augustinho. Augustinho. Exatamente. Sabada Abadu. Oh, que rico vinho. Este país está um colosso. Está tudo grosso. Está tudo grosso. Pois é. Que depois os 10 Pissiga também usaram naquela canção do... Está tudo grosso. Está tudo grosso. Precisamente. Só agora que acho que me dei conta disso. Já perceberam que isto vai ser bom? Maluco Beleza, live show hoje com Inês Lopes Gonçalves. Não tem nada para dizer ao mundo. Mas vai ter que responder esta pergunta da Luzinha. Muito... A própria pergunta é simples e direta. Para não me façam aquelas perguntas. Tipo, qual é o que não sei o que é que gostas mais? Pronto, é isto. É o que tu tens. É quando eu tenho que me lembrar de coisas, é muito mal. Rádio ou televisão. Não tens de lembrar de nada. É só aqui... Estás-te na rádio. Sim, vou ser completamente honesta. A rádio. Porque a rádio... Por uma razão, a rádio é muito mais natural do que a televisão. Agora já não tanto, mas durante algum tempo eu senti desconforto. A televisão, não é? É óbvio, não é? Temos não sei quantas câmaras a olhar para nós. Estavas a encontrar a tua persona. Sim, sendo que eu acho que não tenho propriamente uma persona. Eu não sou muito diferente... Há pessoas que são completamente diferentes daquilo que vejo na televisão e o que vejo fora do ar. Eu não sou... Isso dá demasiado trabalho. Não conseguia pensar a esse ponto. No entanto, Inês, se me permites... Sim. Eu acho... Faço um bocadinho mais BDS no 5 para a minha noite, não é? É um bocado mais séria, é um bocado mais irónica. E mesmo no canal Q, tu já o eras. Ou seja, a persona que criaste... Sim, aí a persona pedia isso, não é? Porque o Inferno era que era um jornal satírico, um telejornal satírico, pedia um bocadinho essa ironia, não é? Sim. Esse sobre-olho permanentemente levantado, que eu não consigo. Consegues. Está, por acaso, não consigo. Estou a conseguir. Não consigo. Isto não consegues? Não. Ah. Não consigo fazer habilidades... Sobrancelhas. Não. Não tens sobrancelaria? Não tenho. Não sei. Não sei. Mas sim, sim, acabo por... Sim, no 5 assumo assim um lado mais... Re um pouco e... Sim, aí tens razão. Portanto, as pessoas têm uma imagem, podem ter uma imagem um bocadinho enganosa. Achas que parece uma vibe antipática? É possível, sabes? Ah, que engraçado. E até te vou-te confessar uma coisa. Sim. Eu tinha assim uma certa vibe... Não é uma... Eu sentia assim... Não é uma antipatia. Sim. Essa é uma palavra muito forte. Mas tu, como não tinhas essa... Aquilo que eu via de ti... Porque isso é... Sim, eu não estou sempre de sorriso escancarado de nada. Eu estou a dizer isto, mas eu próprio também sou assim. Mas eu sou muito abrutalhada. Mas é verdade. Mas é verdade. Eu sou muito abrutinha. Eu acho que devia gravar-me e ouvir-me todos os dias, quase como terapia. Tipo, não falas assim. Porque eu às vezes digo as coisas. Tipo, dá cá o pão! Estás a ver? Calma, senhora. Não é preciso. É porque se tu... Porque mesmo que não queiram... Depois de livro de levo supera mal se falam assim comigo. Pois, lá está. Tipo, não. Se não queres ser julgada, também não julgues, não é? Mas muitas vezes eu não me percebo que estou a ter essa atitude. Mas também não te apetece muito ser simpática por esforço, não é? Deixa-me agora falar com as pessoas. Passa-me o pão, se a favor. Sim. Quando isso não és tu, não é? Não sei. Olha, mantente-te assim. Porque as pessoas mais cedo ou mais tarde depois que te descobram. Mas não sou nada antipática mesmo. Não sou. Não sou. Sou uma vida muito simples e não... Eu? Estou contigo. Estou contigo. Mas tu, por acaso... Mas acho engraçado dizeres isso. Há aqui uma pessoa que... Eu disse que não li as perguntas, mas houve uma que por acaso, quando eu assim fiz um scroll, houve uma que disse que... Que essa... Não, que disse que ao princípio qualquer coisa como não... Ficou conquistada. Conseguiste conquistá-la com o tempo. Ok. Eu acho que vem justamente daí. No início, se calhar, quem tem um contacto contigo na televisão, não és sorridente, não és assim muito expansiva. Sim, sim. Não sou muito expansiva. Não, não, não. E isso rotula. As pessoas rotulam logo. E até mudar esse rótulo tem que passar algum tempo. Mas repara, eu acho que há uma diferença entre aquele tipo de cara fechada, que é só antipática e antipática. Eu acho que, acho eu, sendo que lá está, não estou a pensar muito nisso, é mais aquela cara fechada, mas irónica. Sim. Eu às vezes por dentro estou a morrer, tipo, quer rir-me muito. Tu faz o papel da straight guy, estás a ver? Pronto, até porque eu acho que isso com a mena funciona bem, porque a mena sim, a mena tem risco até às orelhas, não é? A mena é... É quase o palhaço rico, palhaço pobre. É um bocadinho, sim, sim, sim. Esse choque é que é interessante. Sim. Por falar nisso, é a única pergunta que me foi encomendada para a minha mulher, e é rara ela encomendar perguntas, mas ela fez-me esta provocação. Epá, quando a Filomena for para a TVI, que é o que vai acontecer... Fazer-me, está certo! Vai acontecer. Peço desculpa, agora devo ter reventado com isto. Tu vais ser um bocado o Gosha, não é? Portanto, vais ter que fazer também... Vais ter que fazer depois o... Não. Primeiro, eu acho que a mena não vai para a TVI. Eu acho que ela não vai. E depois... Money talks. Money talks. E depois... Epá, não. Ah, pois! Não pode ser, não, não, não. Parece-te ouvir o Gosha. Parece-te ouvir o Gosha. Não, não, isso não vai acontecer. Não, não, não. Mas vocês fazem uma queda dupla, devo dizer. E agora, se permites também, o 5 para a meia-noite ganhou um Elan nos últimos meses... Também sinto. Por vocês. Por vocês. Muito mérito da paixão. Ai, caiu ao contrário. E como tu estás? Isto não é assim. Isto não é assim. Ou Alamac. Não, mas o programa não se chama Alamac. Alamauque. Ai, que maravilha. Não queres que... Peraí. É assim. Ah, desculpa. Obrigado, Inês. Há alguém que tenha tolerância ao álcool. Exato. Nesta dupla. Eu dei os parabéns à Inês. Não sei se... À Inês. À Filomena, quando esteve aqui. A Filomena. E não sei se está a conversa. Porque eu reconheço nela uma invejável, que eu gostava de ter essa paixão pela televisão, que ela mantém ainda, de fazer talk shows e de... Ela ama aquilo que faz. A mena é inacreditável. Passa isso. E, pelos vistos, também te contagiou. E vocês as duas têm... Isso passa. Passa que vocês fazem aquilo com muita paixão. E eu sei que já estive dentro da máquina e, enfim, já faço televisão também há alguns aninhos e sei o quão difícil é. Porque não há meios, porque não há... Se calhar hoje tem um bocadinho mais de meios do que tinha antes, porque vocês também... Por vosso mérito. Não sabem como era antes? Não tenho bem noção. Era mal, era mal. Pois, não sei. Era muito mal. Até porque antes também, vamos ver, eu nem imagino o que é que seria o 5 diário. Quer dizer, às vezes, pronto, isto... Às vezes, semanalmente já é o que é, convidados. Eu imagino vocês, tipo... Eu só ia lá uma vez por semana, mas a máquina trabalhava todos os dias. Sim, mas imagina, convidados para toda a gente, porque de repente, imagina, por exemplo, esta semana está cá uma celebridade qualquer, Juliana Paz, não é? Sim. Por exemplo, acho que está cá agora, ou o que seja. Toda a gente deve querer a Juliana naquela semana no seu programa, não é? Sim. Como é que vocês geriam isso? Não sei. Acho que era quem chegava. Havia uns que faziam já uma reserva. Ok. Havia, acho que o Nilton fazia já uma reserva. Ai, 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 já reservei. Ok. Portanto, lançava já assim uma data... Tipo booking. Booking. Tipo cancelamento gratuito. Uma lista já com convidados. Quando convidarem estas pessoas, já sabem para onde é que vão. Mas não era fácil. Não era fácil. Não era fácil. El Macho. É o nome do meu... Mas então a pergunta da tua mulher era essa? Se eu estava... Ok. Era. Era só uma buscaçãozinha. Acho que não vai acontecer. Porque ela acredita que... E eu também, ela depois disse-me isto e eu comecei a pensar que isto de facto, Filomena, mais cedo ou mais tarde, é capaz de começar a ser assediada para uma TV. Deixa eu ver distinto. Não sei. E depois tu vais ficar sozinha, Inês. Não, não vou nada. E depois vai ser a tua grande oportunidade para apresentar-te sozinha às 5h para a meia-noite. Mas é que é isso que toda a gente está sempre a dizer e isso não é verdade. Essa ideia, de facto isso às vezes acontece muito. Esta ideia de que... Da competição, não é? Sim, às vezes, mesmo dentro do próprio programa, já aconteceu uma outra vez, algum textinho ou alguma coisa, ser um bocadinho assente nessa ideia de que eu... Tipo, que eu quero é ficar com o lugar dela. Não quero de todo. Ela faz aquilo muitíssimo bem. Ela tem uma noção de showbiz e de entretenimento que é uma coisa inacreditável. E é impressionante. Impressionante. E ela... A noção dela de cena, de... É incrível. E ela trabalhou... E nós vamos... Eu acho que isso pode ser... Acho que ela tem que criar isto como um elogio. Isso foi fruto da evolução do trabalho dela. Porque tu vês a Filomena no início e era outra Filomena. Mas quer dizer, todos nós, não é? Todos nós, todos nós. Portanto, foi com muito mérito dela ter trabalhado. É evidente que a essência está lá, não é? Ela já era uma excelente comunicadora. Mas hoje acho que ela consegue estar on point. Está mesmo lá. Quando é preciso ser séria, é séria. Quando é preciso ser emotiva, é emotiva. Quando é preciso ser maluca, é maluca. E super profissional. Sim. Eu, ao pé dela, penso, tipo, eu não percebo nada disto. Não, tu vais lá. Eu vou pôr-me aqui, porque a luz está daqui, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer... Ela percebe mesmo muito do que está a fazer, sabe muito. Mas tu também saberás, até o tempo. El Macho pergunta, dos três, só pode ficar um. Os outros são para matar. Luísa Oliveira, Joana Marques, Ana Marcle. Vai. Só pode ficar um e os outros são para matar? Luísa Oliveira, Joana Marques ou Ana Marcle. Epá, não. Olha, uma tentou-se matar recentemente. A sério? Mas não conseguiu. Partiu só uma perna. Estamos a falar de quem? Da Ana Marcle, coitadinha. Beijinhos para ela, porque nos Açores teve um acidente de mota, coitada, e partiu uma perna e está em casa de molho, temos sem ela na rádio e temos muitas saudades dela. E é muito engraçado, vocês estavam aqui a mostrar umas imagens de um 5 que eu fiz numa semana em que eram só mulheres. Sim. Tu eras apresentador do 5 nessa altura? Não sei. Lembras-te de alguma vez no teu passado ter escolhido uma mulher para apresentar o 5 para uma vez? Não, não, não. Isso não aconteceu. Não. Pronto. Foi há muito, muito tempo. Uma semana em que, isto hoje em dia, bem, olha lá o politicamente incorreto que isto era. Gosto, adoro. O que seria. Os bons tempos da televisão eram esses. Exato. Isto deve ter sido para o quê? Em 2008? Não. Em 2008? Nem sei. Pronto. Sou péssima com datas. Invejo imenso daquelas pessoas. Eu em 97. Está em agosto de 97. Sim. Então, cada apresentador do 5, eram todos homens na altura, escolhia. Era uma semana só de mulheres. Repara, tipo, olha as miúdas ali. E cada apresentador escolhia uma mulher. E eu fui logo a primeira. O Borges ligou-me. Vem cá, por favor. Sim. Não sei se foi a primeira opção dele. Provavelmente não, não é? Porque, na verdade, ele não é verdade. Vamos ser honestos. Quer dizer, só que era agosto. Sim. E além disso, e provavelmente algumas pessoas não estavam... Mas eu percebo perfeitamente que eu não seja a primeira opção do Borges, do Borges, quando tenho que pensar nisso. Sim. Eu conheci-me também já a ter feito... Eu fiz dois castings para o 5 para a Meia-Noite. Para repórter? Não, não. Para apresentadora. Para o primeiro de todos. E aquele em que ficou... A Mena, salvo erro. A Mena apresentou logo o primeiro? Foi logo a primeira? Eu fiz um casting quando o 5 para a Meia-Noite ainda não existia. Ah, então foi isso. A Mena foi logo a das primeiras apresentadoras. Exato. Foi nesse caso, tenho certeza. E depois o outro que fiz foi quando ficou a Carla Vasconcelos. Ok. E isto para dizer o quê? Ah, que então, nessa semana, o Borges escolheu-me. E lá fui. Eu fui logo a primeira. E pensei, tive as suas dicas. Para pensar, quem é esta senhora que está aqui? O que você tinhas no currículo na altura? No currículo na altura... O que é que estava a fazer? Já estavas no canal Q? Estava nas manhãs, já. Estava a trabalhar na rádio. E no canal Q? E provavelmente no canal Q. Sim, 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 sim. É pá, e sou tão má com o Pássaro. É bom saber que alguém partilha comigo esta dificuldade em recordar cenas. E na altura convido a Ana, que ainda não éramos muito próximas na altura. Eu gosto imenso dela, sempre gostei muito dela. Admiro-a imenso. E então é muito difícil terem passar estas imagens. Isto a propósito da pergunta do El Macho. Vamos lá a isto. Ana Markel, não. Dos três só pode ficar um. Eu acho que matavas o Luís. Vamos ver. Não matava nada. Não sou capaz. Não matavas a Joana. É muito meu amigo. Não matava nada a Joana. Vinhas matar alguém. Não matava ninguém. Não matavas ninguém? Não. Não sou capaz. Depende das circunstâncias. Não sou capaz de escolher um. Depende das circunstâncias. Não sou, não sou, não sou. Então só podes continuar. Eu acho que, assim, tivesse que escolher alguém, escolher a Joana Marques, porque eu sei que ela voltava para nos atazanar. Ah, em espírito. Sim. Sim, sim, sim. Ela é pequenina, ela é minha para isso. E, portanto, ficava sempre presente. Sim. Boa. Bem pensado. Boa. Só podes continuar com o programa, pergunto o El Macho. 5 para a meia-noite ou manhãs a 3? Ai. Vocês são muito complicados. 5 para a meia-noite. Era a rádio. Mas porquê essas perguntas? Era a rádio. Era a rádio. Era a rádio. Porquê? Não, mas consegues pôr-te efetivamente neste cenário? É pá, só podes escolher uma coisa. É assim, se tu me disseres, se amanhã me disserem, olha, o 5 para a meia-noite agora vai passar a dar à meia-noite. Não, não. O 5 para a meia-noite não aceita que estejas na rádio. E a antena 3 é a mesma coisa. Nós não dá. Não dá. Ou estás na rádio ou estás na televisão. Então, nesse caso, teria que ficar na rádio. Eu sabia. Eu sabia. Se a coisa for posta assim. Eu sabia. Pedro Santos. Olha, outra. Outra daquelas perguntas que eu não... Eu já tenho uma resposta para isso. Sim, e sabes quando é que eu me vou lembrar de uma boa, ótima resposta para isto? Quando for a caminho de casa, daqui a bocado. Eu vou ligar para o Pedro Santos. Podes deixar o teu número de telefone e eu ligo-te e digo, olha, Pedro, o convidado mais fantástico... A pergunta para quem está só a ouvir, a pergunta do Pedro é, qual foi o convidado mais fantástico com quem já falaste? O convidado mais fantástico com quem eu já falei. Até ou é, até te vou ajudar. Qual foi o convidado mais fantástico com quem já falaste? Em câmera e off-camera. Porque muitas vezes nós temos conversas fora da câmera, tão ou mais fixe... Pois é, pois é, pois é. A experiência, qual foi a experiência de convidado que já tiveste mais fixe? Alguém que tu querias muito conhecer e que não... O primeiro programa de todos foi com o Ricardo Arous Pereira e foi assim muito... Mas já tinha estado com ele? Nunca tinha estado com ele, nunca tinha estado com ele. Acho eu, já o tinha visto provavelmente, mas assim, conversar não. E não desiludiu, não é? Caramba, caramba, caramba. O Ricardo não desilude, não é? Difícil. Epá, há uma pessoa... Isto é um clichê, mas é verdade. Epá, o Herman é um amor dentro, fora, atrás, ao lado do ar. É incrível. O Herman... Mas também te digo uma coisa. O Herman é quando ele respeita e admira o interlocutor. Entendes? Porque ele não tem muita paciência para... Pois, para fazer fretes, não é? Para fazer fretes. É que ele foi um incrível convidado no 5 e foi um incrível convidado no Traz para a Frente também. Foi mesmo muito divertido. O que mais quero entender é que... Por isso que cá estou a enganar. Ele às vezes vê o 5 a 1, também deve ter a ver. O maluco beleza. E eu quero compreender a simpatia dele e a generosidade dele aqui como um elogio também ao nosso projeto. Sim, também é que ele já não... Não está para isso. Não está para isso. Não está para isso. Não está para isso. Só o simples facto de ele vir... Sim, claro. É porque reconhece algum talento, algum valor, o que for. Sim, o Herman José, independentemente de tudo, e eu acho que ele está numa fase até muito fixa, que ele está a conseguir reinventar-se no Instagram. Sim, é espetacular. E a ganhar cada vez mais público novo, que não faz a mínima ideia do que este homem representa para a nossa geração. Sim, se não sabem o que é o tal canal, mas riem-se à brava com a bicha festivaleira, ou com as imitações que ele faz... Como é que é? Hello People's Everybody Else. É muito bom. É muito bom. Tiago Salvado pergunta, excelente convidada, quais as limitações do atual 5 para a meia-noite em termos de sketches e rubricas? Já tiveram muitas ideias riscadas? Não. Não há censura? Não, 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 não sentimos nada a isso, tanto que se olharem para o que temos feito ultimamente, seja a nível de convidados que vêm de outros canais, coisas que fazemos em VTs, com a brincar com pessoas de outros canais também, que podiam ser alvo de censura da RTP, não queremos essa pessoa aqui, pelo menos que eu me aperceba, se calhar eu estou num lugar da cadeia alimentar em que isso não me atinge, mas quer dizer, não sinto nada que nos cortem as pernas nesse sentido. Mas sentes em termos orçamentais as limitações. Olha, se pedis um sketch com um helicóptero, uma vaca e uma foca à minha estrada, não consegues. Nem a foca, nem o leão, nem o helicóptero. Se calhar, nunca experimentamos também, mas posso... Experimenta, experimenta fazer um sketch e põe lá, helicóptero, vê o que é que vai acontecer. Mas sim, sim, e mesmo a própria equipa também, não somos muitos, não é? Então, mas sim, quer dizer... Tu fazes quantos sketches por semana? Há em alguma regularidade? Depende, imagina, se for precisar de duas ou três semanas em que não gravamos, mas ultimamente tem sido quase todas as semanas fazemos alguma coisa. Ainda hoje estivemos a gravar um, a semana passada gravámos dois, não há uma regularidade. E as audiências estão fixas? Estão muito fixas. Pois é isso, vocês estão a aumentar. No outro dia passámos o lavão de top. Oh, peraí, para tudo. Não era esta o som que eu queria pôr, não interessa. Eram as velhas. Eram as velhas, foi as velhas. É verdade. Mas sabes que eu não percebi nada de audiências. Sim. Mas desde que comecei a fazer o 5, depois no dia a seguir ao programa nós tínhamos reuniões, fizemos 6 fãs de não sei o quê e eu... Ok. É que se eles me disseram assim, fizemos 120 e eu também... Sim, 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 sim. Mas agora já comecei a perceber. E agora já pergunto, então, quanto é que foi? Não, pensávamos a diferença entre o rating e o share. Sim, 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 sim. Mas a questão é, mas eu não tinha muita noção dos valores... Ah, o que é que isso representava. Exatamente. Ou seja, à escala, portanto, depois percebi e agora já... Mas sim, tem vindo a aumentar. A minha pergunta também é, o lavão de top ainda está no ar? Está, agora está, agora sei. Não sei, está. Sim, 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 sim. E está a passar, é o quê? É o diário? Deve ser, sim. Eu não sei o que é que é. Com a Belinha. Com a Isabel Silva. É a Belinha que está a fazer? Sim, sim, sim. Já tiveste a Belinha aqui? Não. É uma incrível convidada. Eu, por acaso, já a convidei. Ela é muito engraçada. Houve uma altura que ela depois não deu, mas eu acho que ela vai ser... Não sei, vai ser difícil é pular aí quieta. Porque ela vai, no meio da conversa, sai... Quieta não estou eu. Estão sempre assim os convidados, não? Não, se quiseres que eu te diga, é das poucas coisas que eu sei, de um convidado que eu tive aí muito especial, que agora não me recordo o nome, que é o João Qualquer Coisa, que é especialista em linguagem corporal. E sabes o que isso significa? Desconforto. Yeah. Isto significa desconforto. Acho eu. É, não é? Bem, deve ser a coisa de não parar... Ou nervosismo. E mexer em coisas. Tu não gostas nada de ser... Ah, não está assim no top 10 das coisas que eu adoro. Eu também não curto, pai. Também não curto. Fico muito autoconsciente. Eu também. Vamos antes beber. Vamos beber. Aqui entra mais um shot. Entra mais um shot. Para ver se isto... Mas isto é que as pessoas não percebem. Nós, pessoas ligadas à comédia. Então e eu? À comédia não. À comunicação e também à comédia. Porque é que nós somos tão tímidos e inseguros e autoconscientes e policiamos muito? Eu não sou muito tímida. Não sou muito tímida. Isso, na verdade... Faz a distinção entre vergonha e timidez. O que eu faço? Eu acho que não sou... Eu sou tímido. Não tenho a vergonha. São coisas diferentes. Eu acho que tenho vergonha, mas não sou tímida. És tão diferente de mim. Então porquê? Explica lá. Por exemplo, eu agora reparo que... Acontece-me... Agora mais, não é? As pessoas às vezes reconhecerem-me, ou virem ter comigo e... Eu às vezes fico muito... Fico com vergonha. Ficas encunada. A palavra é essa. Um bocadinho, um bocadinho. Fico assim... Porque... Sabes porquê? Porque às vezes as pessoas vêm assim numa quase de... Ah, pensa que tu és especial? Sim, eu não gosto... Eu não gosto que essas pessoas... Coitada, não é? Não gosto que... Sim. Só não tenho que dizer... Eu sou igual a ti. Quer dizer, não... Mas tu quando vês alguém... Eu não sou especial. Mas o Ricardo dos Pereira, por exemplo, a quem tu reconheces, como eu, algo de especial, porque ele é especial. Sim. Há sempre qualquer coisa... Eu tento-me sempre refriar para não parecer ser um... Exato. Você está struck, não é? Exato. Isso é um gajo normal. Ele é um gajo normal. Rui, isso é um gajo normal. Mas é coisa da televisão. E depois não sei se as pessoas às vezes não estão à espera que a pessoa seja um bocadinho... Se acham que a pessoa vai ser antipática e então... E depois quando não é... Ou o contrário. Pois, talvez também há isso, não é? Mas eu acho que aí é quando a coisa já está assim numa escala planetária. Tipo, quando tu já és assim mesmo ultra conhecido. Não há ninguém que não saiba quem tu és. E alguma merdinha que faças... Ah, lá está. E depois não podes nunca desmontar. Aí está assim... Isso não é fixe. Isso não é fixe. Não, eu tenho a minha cara trancada normalmente. Vou para o centro comercial com a cara trancada normalmente. Estou-me a cagar. Essas pessoas acham que eu sou mal disposto ou não. Caguei. Ai, o Unas está sempre chateado. Exato. Temos pena. Mas eu não tenho vergonha. A distinção que eu faço é... Se for preciso, alguém vai ter comigo e... Ah, Unas... Ok, dança aí a polca. Dança aí uma polca. Eu danço a polca. Não tenho vergonha nenhuma. Sim, senhor. Ok. Estás a ver? Mas não gosto de dar nas vistas para a minha iniciativa. Ou seja, sento num sítio... Pá, gosto de ser discreto. Estás a ver? Sim, sim, sim. Não gosto de... Mas depois não tenho vergonha. Não sei se isto faz sentido. Agora que estou a dizer isto, não sei se isto faz sentido. Durante anos agarrei-me esta tese. Esta tese, mas agora que estás a dissecá-la... Agora que estou a dissecá-la, não faz sentido. Mas eu não tenho vergonha de fazer figuras ridículas, mas tenho alguma timidez em mostrar-me. Sim, depois sim, percebo. Sim, estou contigo nisso. Não sei. Vamos mudar o assunto. Ainda bem que tenho aqui perguntas. Mas, para fugir... Carlos Alberto Aluai... Aluai. Boas unas, Inês. Como é trabalhar com a Mena? Para quando um alta pressão com real pressão, pois ultimamente parece friquinho. Talvez devido à rotina. Ui, temos aqui uma crítica. Achas, Carlos? Nós pusemos a Assunção Cristas a ler um conto da Belaia. Eu não vi isso. É sério. Nós pusemos a Assunção Cristas num momento de alta pressão, que é a pressão dentro da pressão. Ah, é? Exatamente. Porquê que não me aconteceu isso? Não fizemos... Nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Imagina, tem assim um desafio para a Cristas era... Que ela não sabia qual era? Não sabia, não sabia. A sério? Nenhum assessor... Não, não quiseram saber. Não quiseram saber. Ah, a malta da direita dizem coisas da malta da direita muito conservadora. Afinal, mais... Super descontrole. Eu ia falar a Catarina Martins, que é que queria saber as perguntinhas todas. Quem sabe. E achava sexista estar a ler poemas sexuais, de índole sexual. Bom, há que dizer que o livro da Belaia é hardcore. Mas tem palavras feias? Tem palavras feias, que rimam com esfergona e com alho. Sim, 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 sim. E assim umas descrições, umas paixões a solapar. Uma coisa tipo, fez-lhe, aconteceu-lhe depois... Descrições mesmo muito gráficas. Sim, sim, tudo e foi, sim, coisa. Mas puseram a Assunção... Pronto, o desafio era, dissemos à doutora Assunção Cristas, ou tira uma fotografia com um boné do ché e um charuto cubano. Tudo menos isso. Ou lê um cherto do conto da Belaia. E ela não hesitou. Conto da Belaia. Com a carruagem cheia, ninguém se apercebe de nada e até passa um barulho ao casal. Incrível, Deus! Uma irmã e a boazona de 27 anos com o seu charmoso namorado. Por que não? Tenho os mamilos quase a rebentar o tecido da minha blusa apertada. E ainda ficam mais descontrolados quando ele roça rapidamente uma das mãos no meu peito, como se fosse sem querer. Começa a morder o lado inferior... A partir daqui já não é tão hardcore. Mas isto foi a parte mais hardcore. Eu queria ouvir uma boa... Ela felizmente, felizmente, ela leu aquela parte. Eu tinha folheado o livro antes e imaginei a Assunção Crista a ler aquilo e pensei, não, isto não pode acontecer. Ela não vai escolher esta... Ah, tu próprio defendeste? Não, não. Eu pensei, pensei para mim, isto não vai acontecer. Ela não pode ler isto. Vai ser demasiado embaraçoso ver a Assunção Crista a ler este livro. E, no entanto, ela escolheu este desafio. Mas não leu uma parte muito complicada. Mas quem é que escolheu a parte? Foste tu? Não, não, não. Ela escolheu o Cais? Ela abriu e leu. Ah, teve sorte onde ter saído uma alhada? Pois, exatamente. Uma unada? Exatamente. Ah! Portanto, não houve aqui... É que eu estava ali a ver partes sublinhadas. Sublinhado? Olha que eu sou muito observador. Põe lá... Talvez... Alguém escolheu. É possível, é possível... É um pastito, é um pastito. Eu acho que a mena escolheu. Se calhar estava marcado. Olha, está ali marcadinho. Sim, pois que era precisamente para não pôr a doutora Assunção numa alhada, não é? Só o facto de ter feito isto já é louvável. Sim, sim. Mas ela não sabia disso. Ela não leu o cheiro de previamente. Ela não fazia ideia do que é que ia calhar. Mas ela também não tinha noção de como é que era o livro. Já está. Isto é saber fazer televisão. A Filomena soube fazer televisão. Vamos pô-la numa situação em que a convidada tem que ser daqui contentinha. Pois. Não é? É sob pressão, sob pressão. Mas tem que ser uma experiência agradável para a convidada ou o convidado. Sim, claro. Está aqui, olha aí. Estão a ver? Tão a ver? Mas eu posso citar ali naquela página? Está. Pois, pois. E está sublinhada ali. Sim, sim, sim. Foi para selecionar. Quem é que faz as perguntas? Da pessoa no ar? Sim. Depende muito. Tanto é a nossa... Mas em geral a nossa guionista é a Patrícia Castanhara. Vocês não têm? Adoro, as presteiras sim. Não é? A Patrícia Castanhara. E nós às vezes damos uma chega ou outra. Mas regra geral é a Patrícia. E já agora uma curiosidade que eu tenho. Vocês escolhem quem é que faz que pergunta? Não. É no momento. É no momento. Geralmente se reparares a mena, tipo, faz-lhe-se um sinal de género. Começa tu ou... Ah, porque vocês as duas têm todas as perguntas. Nós temos todas as perguntas. Eu e Águia. E às vezes há umas que inventamos no momento. Ah. Às vezes há perguntas que inventamos naquele momento. No próprio instante. Sim, senhor. Mais. Esta pergunta vem da Mirza Lauchan. Ok. Muito bem. Boas, meus caros. Antes de mais, parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Mirza. A minha questão é para ambos. Quais os vossos comediantes favoritos? Nacionais e internacionais? Beijinhos e abraços. Consolhamos muito humor. Mais ou menos. Não consumo muito humor, porque neste momento não consumo muita coisa, porque... Não tens tempo. É pá, não tenho tempo e os meus filhos consomem muito, lá está. E é. Sou muito consumida pelos meus filhos. Mas, coisas que me fazem rir cá. O Ricardo sempre é um bocado inevitável. Mas onde é que... O que é que tu consomes agora do Ricardo? Pois agora não consumo. Ele está um bocadinho off, não é? Sim, agora não. E há uma dupla que me faz rir 99% das vezes. É o Quim Rosco das Estacionais. Não, Pedro Santo e João Moreira. Que é o Bruno Aleixo. Exatamente. Nós temos a rubrica no ar, na Antena 3 à 2ª e à 4ª. E eu rio mesmo. Porque é muito estúpido, Inês. É muito bom. E o último que eu ouvi foi qualquer coisa sobre... O da Salada Russa. Não foi da Salada Russa. Porque eles agora têm... É temático, não é? Sim, hoje já tiveram um de cinema, agora tem um sobre comida. O da Gastronomia, exatamente. Hoje, por exemplo, tem o da Gastronomia e depois tem o Aleixo FM normal. Hoje falavam de furacões com o nome de velha. Estás a ver? Estás a ver? É isso. O preferido dele é a Irene, que devia ser furacão Dona Irene. E depois é o rei da voz do boneco. É ótimo. Porque ele fala assim. Fala desta maneira. Os meus filhos riem-se do Bruno Aleixo. Não percebem-me palavras do que ele diz, mas é porque ele fala assim. Você não fala? Sim. E depois tem aqueles silêncios. Pois é. E que amorro. E que amorro. Adoro. Mas era o quê? Era o arroz com ervilha? Não era o arroz com ervilha? Era, era. Era arroz com ervilha. Era arroz com ervilha. Era arroz com ervilha. Exato. Os jequenzinhos. Os jequenzinhos não deviam ser com... Só deviam ser... Os jequenzinhos, como é que é? Devia ser obrigatório comer jequenzinhos sempre com arroz de tomate ou de feijão. Exatamente. Você tem que encontrar ali um consenso. Exatamente. Não foi? Foi isso. Sim, depois começámos a falar de comida, como sempre falamos. Porque, pronto, é uma coisa que nos assiste. Eu tenho sempre muita fome na vida, então é muito fácil falar de comida. Mas de vez em quando lá ouço a Antena 3. Muito bem. Deve dizer. E quando não ouve a Antena 3, o que é que está a ouvir? Estou a ouvir... Que rádios é que ouço? Ou, não sei, se é que eu não ouvi rádio. Ouço uma rádio chamada. Agora vou-te... Vais ouvir o teu Spotify? Não, não. Ouço muito o Spotify, é verdade. Eu criei a minha lista recente. Ainda bem que se ela fala sobre isto. O quê? Criei a minha lista recente de hits dos anos 90. Uau, o que é que consta na lista de hits dos anos 90 de Rionas? Olha, vou ser tão honesto contigo. Tão honesto contigo. Isto é rigorosamente verdade. Não é, não é. Podes seguir? Podes seguir? Hã? Podes seguir? Ou posso seguir o quê? Acho que sim, pode. Não, não, não. Eu só fiz uma lista. Não sei por carga d'água. Isto é rigorosamente verdade, mas agora partiu. Eu sou fã do Spotify. Ok, sim, também eu. E fiz uma lista de sucessos que eu dançava nos meus tempos loucos. Vamos embora. Na discoteca. Não é música africana, descansa. Mas era só... Não, era só... Bem, isto é de uma coragem, Rui. Era só... Mostrar assim o teu Spotify para toda a gente. Mas vou mostrar o Spotify. Espera aí. Não é isto, pois não. Hã? Não é isto? Não, 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 não. Rui, tu mas veio no telefone. Hã? O que é isto? Ai, mas está aqui na net. Isto deve ser a rádio, não? Rádio? Não. Músicas que eu ouvia quando ia à discoteca e eu queria ouvir o meu hip-hop. Pronto. Ok. Porque eu só gosto muito de dançar o hip-hop. E então, uma das músicas que eu dançava muito e que sempre... Portanto, fiz aqui a minha lista e só para te... Pá, isto é um clássico. Ah. Estás a ver nesta onda. Portanto, nada comprometido. Tip R&B. Estás a ver? Aquilo era R&B. Claro. Nos meus tempos áureos de... De... After Party. Nos meus tempos de gigalow. Eu ia para a noite e não sabe... Não, nada. Não, não. Portanto, era isto. Não tens aí um ganda California Love? California Love. Adoro essa música? Não. Esta. 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 Esta era aquela música... Ah, esta é tão bonita. Mandei um reggaeton tamenzinho? Não. Isto não é reggaeton. Esta era aquela música que eu estava... Apanhava-me assim a meio da... R&B também. É, R&B. Estava a meio da noite, não é? Estava assim um bocadinho cansado quando aparecia esta música e eu ganhava um novo pump e ia para o meio da pista. Era o teu novo, exato. Usava até ali um folgo extra. Na minha cabeça estava-me a roçar com elas todas, mas não estava. Só na minha cabeça. Elas estavam longe. Fazias sucesso com as minhas quando eras novo? E de repente isto transforma-se numa entrevista ao Rui Unas. Não. Não eras o popular? Nada. Nada. Ok. Mas tu ficas triste com isso? Não. Não. Não fico triste. Estás só a fazer género? Eu acho é que agora que sou casado e bem casado e gosto muito da minha mulher e pronto, tenho uma vida estável emocionalmente, nesta altura... Ah pá, que delícia. Tu parece sair do Fresh Prince of Bel Air. Exato. Estás a ver porque é que isto a dançar isto, mesmo a dançar estas músicas, não tinha sucesso, não... É pá, é outra pessoa. Eu lembro-me de ti assim. Isto aqui não. É outra pessoa. Isto aqui é outra coisa. Isto aqui foi antes de aparecer na televisão, sequer. Isto foi uma reportagem que eu fiz na Etic, quando estava lá a estudar. Agora, cá em cima era o alta voltagem. Que delícia. Era isto. Tu começaste a fazer televisão com a que idade? Comecei com 21. Ok. E tens? Demasiado, Inês. Diz lá. Demasiado. Tem 44. 44, ok. 44. Mas não tinha, não tinha, não tinha. E agora que, enfim, posso ter aquele charminho que as mulheres dizem que se tem aos 40, não posso, não posso usufruir, não posso... Não posso usufruir do charminho. Estás a ver? E tu, como é que tu eras, Inês? Eres safada? Não eras safada? Não, nada. Não ias para a Tosteca fazer... Não, a minha mãe não me deixava muito sair assim, não tinha assim... Não, só comecei a sair mais tarde. Com que idade é que começaste a sair? Olha o desconforto, olha o desconforto. Tem que sair em coisas. Aqui eu emburaste-me a Telo. Não, eu era um bocado safada, mas à revelia da minha mãe, depois fugia de casa, era... Ui, tu fugias de casa? Sim. Ui, então é uma situação... Uma situação aí mais dramática. Peraí, peraí, estás a falar a sério? Estou a falar sério, estou a falar sério. Mas fugias para... Basavas e depois voltavas? Sim, sim. Uns dias? Não, não, não era dias. Passei para ir a copos, para ir à discoteca com amigos. Tu eras safada, porque eu nunca fiz isto na vida. Mas cá, tu me deixava a tira. Não, eu comecei a sair... Não, peraí, até te digo... Eu não tenho a certeza que a minha mãe soubesse disto e não estaria agora... Peraí, eu só comecei a sair... Por acaso, sabe que uma vez fui apanhada? E ainda estive lá, esta pessoa tão estúpida. Estavas bêbada. Estava, eu acordei agora toda montada. Estava, eu acordei agora, fui a correr à cozinha. Aquela cena que aparece nas séries e nos filmes. Isso acontece. Sim, e uma pessoa que entra em casa de costas. Isso nunca fiz. Não, então eu estava... E ao pão. E ao pão. Não, foram assim tantas vezes também. Mas também te digo que ser gajo. Mas eu tinha muita sede de viver. Ainda hoje tenho. Eu queria experimentar tudo. Tudo. Tinha muito aquele FOMO, não é? Aquele fear of missing out, aquela coisa... Então tu tiveste uma juventude intensa, em termos de experiências? Médio, médio. Médio mais? Não era assim uma linda maluca, tipo... Ir para aqui, ir para lá, não... Sim, mas saías e vias os teus copos e... Sim, 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 sim. Eu vou-te dizer, Inês, eu nunca me alcoolizei na vida. Mesmo nesta altura. Sobretudo nesta altura. Nunca, nunca? Nunca, nunca. Nesta altura. Mas por que razão? Não gostas? Porque eu sou um controle freak, estás a ver. Ah, tens medo de perder o controle. Medo de perder o controle. E nesta altura eu praticava ainda desporto. E eu só comecei a sair à noite, aí aos 23, 24... Ah... Vamos tratar disso. 23, 24 anos. Porque quando eu era jovem, de 15 a 6 a 7, eu praticava desporto muito a sério. Ah, pois então, eu tinha que acordar cedo. E não saía à noite. O que desporto é que praticavas? Praticava a nobre arte milenar luta greco-romana. Eu senti que tu tiveste que te justificar imenso antes de me dizer que praticavas luta greco-romana. Eu acho que a luta greco-romana é um desporto incompreendido. Não, sim, não... Tudo bem, quem fazia luta greco-romana era o João Pedro Paes. Toda a gente me diz isto. É isto, é isto, Inês. Era o que ele fazia. Eu vou dizer, um em cada... A Grécia é o berço da humanidade. Era, sim. Eu sou o maiô. Parecem power rangers. Não, parecem navegantes da lua. Parecem... Epá, não sei o que é que parecem. Parece que foram com os maiôs das vossas irmãs. Oh, Sandra, empresta aí o maiô. Mas o Ruiz, não te serve. Epá, empresta-me o maiô e cala-te. Eu vou vesti-lo na mesma. Tu nunca praticaste um desporto. Assim... Não, com o maiô. Com o maiô. Com o ou só o maiô? Balé. Balé tem o maiô. Ah, estás a ver? Sim, o malé, o malé. Isto já é o Yagermaster. O balé tem o maiô e um tutu. E fizeste quantos anos? Ainda fiz uns quantos. Desde muito pequeno. Pá, uns sete ou oito. O maiô. O balé. O balé. É, quando feito com alguma... Com algum rigor, é muito difícil. É. Sabe-te que eu tentei depois em adulta... Replicar os tuos... Eu tentei... Vi que ao pé da minha casa, onde eu estava a ver na altura, havia... Havia umas aulas de balé, havia um curso, para assim, para a gente crescida. E eu pensei, não. Vou lá, tipo, oito anos, disto, alguma coisa. Com que idade? Com que idade é que tinha? Não, eu fiz balé durante uns anos valentes, para aí dos, sei lá, uns dos nove, até para aí aos... Não, mais cedo. Comecei mais cedo, para aí com sete. Mas, quando eu tentei ir outra vez, tinha para aí 26. Ridícula. Uma matelona. E cheguei lá e fui... E elas eram super... Elas eram ótimas. E eu parecia... Sabe Deus o quê? Péssima. Péssima. Isso merecia um sketch no 5 para a meia-noite. E, de facto, isso... E percebes que, pronto, eu agora ando apessecada com a minha... com a brutalidade, sabes? Ah, estamos na crise dos 40. Estamos a chegar à crise dos 40. Porque eu levanto-me. Agora vou-me levantar daqui e não me vou levantar assim, cheia de energia. Vai-me dizer... Ah, e depois só passar de um segundo é que a coisa... Sabes o quê? É o peso da maturidade, da sabedoria... A ciática me incomoda-me cada vez mais. E também da ciática. É muito difícil. Mas agora lembra, isto é um ganda-sequetes. Pegares em alguns convidados e pô-los a fazer os esportes que faziam quando eram jovens. Que eles faziam quando eram jovens. Davam ganda-sequetes. Pois era, pois era. Isso era muito bom. João Pedro Pais faz luta que corre-meira. Rui Unas também. Não necessariamente. Lá está. Mas por aí... O que é que a mena fazia? Tens ideia? A mena... Boa pergunta, boa pergunta. Ela se cá devia para ir jogar para ela. Andando dos Maristas eu devia jogar para i-vóley. Ah, i-vóley. Então para lá jogar vóley. Quem sabe? Estavam ganda-sequetes. Não sei. Tenho que lhe perguntar. Tenho que lhe perguntar. Pois. O que é que tu fazias, Marco? Chegaste a praticar algum desporto, Marco? Eu jogava ténis de mesa. Era aí. Eu gostava tanto de ver jogar ténis de mesa. Adoro. Tanto, tanto, tanto. Ah, eu já te vi. Eu já te vi a jogar ténis de mesa. E tu, Maria? Eu era balé também. Olha, viste? Mas é muito difícil. Quando somos pequenas... Fazemos tudo. Elasticidade. Fazemos tudo. É completamente diferente. Tu tens duas criaturas pequenas em casa, certo? Tenho, tenho. Quantos anos é que tens? Tenho três anos. E não é incrível. Eu tenho um de doze, já começa... Pronto, até já o corpo de umzão, mas o de sete... É pá, é impressionante. Põe as pernas nos sítios que ele quer. Onde querem. Mas a minha mãe também faz isso. Mas é porque faz ioga há muitos anos. Lá está. Trabalhou a sua flexibilidade. Sempre? Nunca parou? Dizem que nós estamos sempre a tempo de ganhar a flexibilidade. Sim. É isso praticando. Sim, acho que é uma questão de... E é uma coisa que ajuda muito depois quando em velhos. Sim, sim. Mesmo na vida sexual. Eu agora só faço uma ou duas posições sexuais. Porque o resto é-me tudo. Eu estou limitada a duas posições. É muito limitada a minha vida sexual. Porque há posições que me doem muito. Já não me dá jeito. Já não me dá jeito fazer aquilo. É verdade, sim. Tu traz aqui as pessoas. Tu tens de precisar de conversar um bocadinho. Não tenho necessidade nenhuma de dizer isto. A minha mulher detesta. Detesta, detesta. Mas tu não tivesse dito isso. As pessoas achavam que tu estavas a brincar. Agora perceberam que é sério. Ah, bolas. Agora perceberam que é sério. João Ferreira perguntou lá, Inês. Bem-vindo ao maluco. Beleza. Pergunta é... Gostarias de trabalhar na tua área fora de Portugal? Não. Ora aí estás, que não te perguntas. Não. Nunca pensaste? Não, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Não. Não, não. Então vou-te fazer um... A questão é essa. Eu também, repara. A minha área. O que é que é a minha área? Comunicação, comunicação. Medicina não é, não é? Comunicação. Pois. Não, acho que nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Então vou-te ajudar. Mas não queria ir para um sítio sem os meus filhos e sem o meu marido. Não queria. Claro. Isso é uma condição. Sim, sim, sim. Mas utilizando, por exemplo, esta plataforma que é a internet, o teu inglês é muito bom. Sim. Gostei de ver na Eurovisão e gostei particularmente de ver. Agora já te vou dizer uma coisa que... Aí é que me conquistaste por completo. Já me tinhas conquistado. Aham. Mas aí é que, ok, vou fazer uma vénia à Inês Lopes Gonçalves e vou-te dizer em que momento é que eu fiz a vénia. Na emissão final, a última emissão em direto da Eurovisão, em que aquilo depois passava para... Foi igual, senti o mesmo. Estive a ver, estive a ver e realmente... Espera, no 5 para a meia-noite? Não, não, não. Foi tipo uma entrevista no... Não. Acabou a Eurovisão, não sei o quê, passou para a praça. Na rua, na rua. Vamos falar disso. Sabe-se o que é que eu estou a falar? Eu senti a dificuldade. Abre a garrafa. Vamos abrir a garrafa. Vamos chorar os dois. Já me tinhas conquistado nessa altura. Não estou a falar... Já me tinhas. Mas nessa altura fiz dois mortais e três encrapados a fazer vénia. Porque esta menina que aqui esteve, e eu que sou um gajo de televisão, aqui posso sacar os galões. Tentou a soar só de me lembrar desse momento outra vez. Mas muito difícil o que tu fizeste. Atiraram-te com um direto em que não tinhas absolutamente nada. Tu sabes. Llegaste isso ou ouviu-se? Não, mas só alguém... Foi um bocadinho difícil. Poucas pessoas fariam aquilo que tu fizeste, percebes? Sempre com muita dignidade, estás a ver? E com muito profissionalismo. Qual é a alternativa? Não, alternativa. Lantares na cadeira e dizeses... Vamos todos, pô. Não, a pessoa é possível dizer isso várias vezes. Mas mantiveste ali segura? Estamos a falar da última... Descreve-me. Foi, foi. Ora bem, o que aconteceu foi... Tivemos duas semifinais da Eurovisão e uma final, não é? Sim. Depois aconteceu a final, no Altice Arena, com o brilhantismo que se sabe das nossas meninas, da nossa RTP, de tudo. E depois o que aconteceu a seguir foi o que já tinha acontecido nas duas semifinais, que foi uma espécie, chamámos de um after show, que era assim uma espécie de emissão de rescaldo, que durante a semana, nas semifinais, tinha sido o 5 para a meia-noite a fazer. Portanto, eu pegava no programa e a mena agarrava quando chegava do Altice Arena, uma venda também para ela, porque sabe de hoje como ela andava cansada. E depois, nesse sábado, eu estava no Torreiro do Passo sozinha, não estava sozinha, Pedro Fernandes apareceu por lá também, para fazer esse rescaldo da Eurovisão. Não, foi mais um rescaldo, foi mais um queimado. Foi mais de queimada. Mas a verdade é que sim, se calhar, aquilo foi uma semana de muito intensa para todos e foi um bocadinho complicado. Mas olha, parabéns. Muito obrigada. Porque aí, de facto, passo a ver a fibra. Acho que não está na neta. A Inês mandou tirar tudo. Pois não. Não, a Inês mandou, tirem tudo aí. Tudo, tudo. Mas, sabes, eu senti exatamente o mesmo, porque eu estive a ver o pós, essa tal postagem, e estava a sentir o quão difícil aquilo estava a ser, mas percebi perfeito. Bem, consegui estar à volta àquilo de uma forma super profissional e gostei imenso de te ver. Muito obrigada. Mesmo. Podem parar de falar sobre isso agora. E depois, toda a tua performance também no red carpet, portanto, no pré-Eurovisão, a desenvoltura com que tu falavas com todos os convidados em inglês, faz-me perguntar, se tu não estarias, não equacionarias um projeto, imagina, na internet, uma plataforma que permitisse fazer coisas worldwide, estás a ver para o mundo inteiro. Nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado nisso. Porque tu, por exemplo, é uma limitação que eu tenho. Pera, mesmo que quisesse um inglês, não dá para muita coisa. Mas tu podes entrevistar qualquer artista, desde que falo inglês, não sei se falas também outras línguas, e em projeto teu, portanto, uma coisa, nunca pensaste em fazer uma cena para a internet? Não, por acaso, nunca pensei nisso, não. Mas repara, o inglês que eu tenho é aquele inglês que dá para, quer dizer... Não dá para manter-se uma conversação? Sim, dá, sim, dá para manter-se uma conversação, sim, mas para sustentar uma coisa em que tenhas que quase pensar em, não é, a coisa fica a ser num nível mais, às vezes ainda hesito um bocadinho. Olha, amiga, 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 sim, ia lá, ia lá, amiga, amiga. Mas nunca pensei nisso, nunca pensei nisso. Luís Martins pergunta, boas a todos, conta-me como foi para ti o momento mais engraçado, oh, lá está, é disto que ela é, Inês gosta, Inês agora adora isto, o momento mais engraçado que aconteceu no 5 para a meia-noite, seja à frente ou atrás das câmaras. beijinhos e abraços. Ora bem... Já devias ter respostas para estas coisas, pois já te perguntaram isto, seguramente. Tem que começar a ter assim umas na cabeça para responder, não é? Para responder logo. O momento mais engraçado que aconteceu no 5 para a meia-noite... Luís, são tantos, são tantos, vai, ganha tempo, são tantos, Rui, são tantos. São tantos, Rui, são tantos, são tantos. Houve uma vez, porquê que eu não me conseguia parar de rir, foi o quê? Vai pá, sério, porquê que isto me acontece, vai ser tão triste. Pois é. Eu já sou assim normalmente, depois destas horas todas. Houve uma vez, eu não conseguia parar de rir, ai que raiva, eu vou me lembrar isto é que quando saí daqui, sério, pá, na semana estou aqui outra vez, pá, macacos me mordam-se, eu não estou aqui outra vez. Houve um momento muito engraçado em que Alexandre Alencastre diz um valente palavrão, que rima com bulhões, e depois, e vocês depois cortam isto? E ela não sabia que estava em direto. Eu acho que ela sabia, mas esqueceu-se, não me soube, porque teve muita graça. Alenor Seixas também disse uma que acabava em azeitona. Pois foi. Duas vezes. Azeitona. Pois foi. Azeitona. Disse duas vezes. E vocês não estavam nada à espera dessa também. Mas pá, sério. Não foi na pressão. Foi na pressão, foi. Foi na pressão. Qual foi o último sítio onde fizeste depilação? Ora, aí está. Isto não vai para o Apas, não. Isto não vai para o Apas, não. Estavas a falar do Rua Sésamo? Ok. Ah, que ela era a Guilmar. Epá, isto, vou para achar isto agora. Isto está a pressão toda. Então, quanto tempo é que falta? A que tu gostas mais. Ah, ainda falta. Aqui tem mais rápido ao final. Mas vamos mesmo no final. Exato. É grande. Eu acho que é, exato. Estou a ver mãos na cabeça. É agora, é agora. Já aconteceu tão pior, não é assim? É agora. É agora. Ora, aí está. Ora, aí está. Olha a tua reação. A tua reação. A tua reação. Respeito, respeito. Foi um misto de respeito. Não vai para o Apas, não. Alexandre de Encars, já tem aquele estatuto. Eu gostava de ter este estatuto. Eu não sei se... Eu acho que já tenho um bocadinho deste estatuto. Lá atrás. É o estatuto. É... Podes dizer o que te apetece. Podes. Não é. Podes, claro que podes. Claro. Podes imenso. Pá, está-me a apetecer, possivelmente, sim. Eu não sei se diria Cona. Eu já disse Cona várias vezes na televisão. Já disse na... Na... No Cabaré da Coxa. Foi. Disse muitas vezes as neiras. Disse muitas as neiras. Eu já fiz muita porcaria na vida. Muita porcaria na vida. Agora, num canal generalista, em horário mais ou menos nobre, é mais arriscado. É mais arriscado. Mas o que é certo é que ninguém se chateia por ser a... Alexandra. Alexandra. Alexandra já tem este estatuto. Sim. Ela pode. Ela pode. Mas eu... Pá, houve uma vez que eu ri tanto, tanto. Não conseguia parar de rir. Não conseguia parar de rir e não me lembro o que foi. Mas não foi aqui. Não foi aqui. Pois que eu não te estou a ver. Toda vez até muito controlada. Já a Mena está... Está, sim, sim. A Mena está descontrolada. A Mena não consegue. A Mena não consegue. Não me consigo lembrar e estava a me irritar imenso. Não te irrites mais. Vamos aqui à próxima. Ricardo Teixe pergunta. Boas zonas, Inês. Primeira pergunta que faço aqui no Patreon do Lorde. Muito obrigado, Ricardo. Inês, com um orçamento ilimitado, qual o formato de programa que farias em televisão? E melhorar o 5 não conta. Parabéns pelo teu trabalho e a toda a equipa maluco. Eu sei lá, menina. Não tens sonhos de televisão? Gostava de fazer um confuso. A televisão ainda há bocadinho que me aconteceu, sabes? Há bocadinho que é. Há quanto tempo? Não foi assim. Há tanto tempo quanto isso. Não. Não foi há tão pouco quanto isso. Não é verdade. Mas a questão é que eu acho que, como nunca foi assim uma coisa, que eu sonhava, se calhar a pessoa quando pensa muito tempo nisso e quando sonha muito com isso, se calhar idealiza muito mais as coisas que gostava de fazer. Eu sou péssima para estas coisas, a sério. Gostavas de apresentar um concurso? Gostava. Gostava. Gostava de apresentar um concurso tipo o Wicked Link, o L mais fraco. Já foi feito, mas gosto muito. Ah, a tua expressão será fica lixada. O género, sim. Sim, acho giro. Acho giro. E gostava. Se calhar, agora que penso nisso, uma coisa de viagens. Mas uma coisa não anda tipo mochila às costas. Eu gosto muito disso. Sim, 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 sim. Porque tu própria também viajas? Eu viajo, quer dizer, não viajo muito. Não são aquelas pessoas... Todos os anos faço... Fiz agora uma viagem inacreditável, que foi a São Tomé e Príncipe, e fiquei derretida com... Quanto tempo é que estiveste lá? Estive uma semana. Foste a olhar das ruas? Não fui a olhar das ruas, mas fui ao Príncipe. Ah, foste ao Príncipe. O Príncipe roubou... Foste à fábrica do cacau, do chocolate coral. Sim, do coral. Não fui à fábrica, fui à roça. Ah, foste à roça? Fui à roça. Ele tem uma casa lá inacreditável. Mas fui ao Príncipe e o Príncipe roubou o meu coração. É mesmo, mesmo, mesmo muito bonito. É pornográfico aquilo. Parece a gozar. A beleza é pornográfica. Parece a gozar. Já lá estiveste. Estive em São Tomé, não estive no Príncipe, mas estou... Ih, Unes, por favor, faz um favor a ti próprio. Tem que ir. Já pedi. É que eu digo já que da próxima vez que eu... Se eu for lá, o que eu fiz foi, imagina, tive três dias à ida, depois um à volta também, mas ir mais em São Tomé e outros três no Príncipe. Eu agora acho que vou a São Tomé porque não há voos diretos para o Príncipe. É só meio para... Oi, já cá estou. Exato. Para onde é que é? São Tomé é muito lindo, mas o Príncipe... São Tomé, todos aqueles choques, talvez muita pobreza, mas depois há muita alegria. Nós estamos num país onde o vinho nasce nas árvores, porque eles põem lá o vinho de palma. Sim, sim. Portanto, eles não precisam de álcool. É aquela coisa que se diz, não há pobreza, mas não há miséria. Mas não há miséria. Vês todas as crianças e os adultos com t-shirts todas rasgadas. É uma coisa completamente diferente, porque tu não podes olhar para aquilo com olhos do primeiro mundo. Exato. É completamente diferente. Exato. É muito diferente. Temos que pôr outro chip. Mas isto das viagens... Não viajo regularmente. Não sou aquela pessoa que, ah, fui ontem, no outro dia fui à Tailândia, no início do ano fui, exato. E depois passei três semanas no Vietnã e depois... Não. Mas... Mas gostias fazer um conteúdo profissional. Gosto muito de viajar nesta onda meio, numa onda mais, assim, mochila às costas, com poucos luxos. Fico, sinto-me muito bem assim, só de chinelo no pé. Mas vais com os gêmeos? Não, 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 não fui com eles. Não dá, não é? Não fui com eles. E digo-te uma coisa, eu desde que tenho filhos e sobretudo, depois de eles nascerem e quando vou com eles para algum lado, cá está um dos meus filhos de costas, eu às vezes olho para aqueles turistas, sabes? Aqueles famílios muito grandes no metro, que vai o pai e a mãe, vai um e o outro, mais gêmeos no carrinho, pesassem por um número súpio, não é? E você pensa assim, como? Como? Não, é alguns que vão viajar assim. Só de pensar nisso, começa uma assaçoada de urso, quer dizer, não consigo... Mas acho que é uma cena muito tuga. E viajam e andam em Lisboa, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Sim, nós que lás somos um bocado atados, não é? É, somos muito atados. Mas tu vês imensa gente. Eu comecei a olhar para essas famílias de uma maneira completamente diferente. É impressionante. Os caras, eles descomplicam muito mais do que nós. Estão sobre o rifado. Eu acho que é uma cena muito latina. Pois. De proteção. E então, ai não, cuidado, cuidado que as crianças podem se aleijar. Mas não é por aí. Eu digo, imagina, tu vais, imagina, vais para a graça. Sim. Vens lá do teu país e vais para a graça. Alemanha. Marcam não sei quantos quilómetros a subir e a descer colinas em Lisboa com carrinhos de bebê e... E eles estão na boa. Mas, justamente, vamos dar alguma coisa. Os alemães também são muito grandes. É verdade. E têm caparro para aguentar o puto, mais o, não é? Pois. Um tuga, eu com 1,74m, e a minha mulher, que é do Panamá, com 1,5m, e pá, não, 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 não temos andamento, não temos andamento. Antes de falarmos sobre... Já agora, já agora, parece que está aqui uma pessoa a dizer, o momento em que a Dona Inês não parou de rir foi quando foi ao 5 o Rui Reininho, se terá sido ou não por isso? Terá sido esse? Epá, pois foi. Foi aí? Foi, o que é que ele disse? Ele disse uma coisa muito boa. Espera aí. Mas foi na pressão? Foi, foi, foi. Foi na pressão, ok. E tinha a ver com drogas, acho eu. Ah, estamos lá a chegar, estamos lá a chegar. Acho eu. Estamos a chegar lá? Vamos lá aqui fazer um... Olha eu, hein, Zora. Sim, senhor. Mostra lá isso. Não, não. A pressão no ar Rui Reininho é capaz. A pressão no ar Rui Reininho, assim, para a meia-noite. Para quem gosta... Agora tens de fazer um scroll rápido, para ver quando é que elas põem a mão na cabeça. Era aí. Acá estou eu, já estou. Já estás? Já? Já estás, já estás. Espera, espera. Até o final do vídeo. Foi antes. Ah, foi logo no início. Qual era a pergunta? Que mistério? Que mistério? Que mistério? Que mistério? Que mistério? Qual era a pergunta? É pá, vou te inscriitar atrás. Qual era a pergunta? Foi logo no início. Que droga é que não experimentaste? Qual era o quê? Que droga é que não experimentaste? Desculpa que eu não ouço desta vista. Que droga é que não experimentaste? Diga-o! Que mistério? O quê? O quê? O que mistério? Esta é a melhor resposta de sempre. É o reininho, pá. Ele é o maior. Esta é a melhor resposta de sempre. É o maior. Não há outra resposta melhor. E tu lá atrás? Isto já devia vir atrás, porque o reininho é ótimo isto. Para quem gosta, desculpa-te, não é? Para quem gosta, desculpa-te, não é? Isto é muito amor. Pronto, e foi isto? Quanto tempo? Quanto tempo é rir, dona Inês? Não sei. Ah! É pá. A filomenal e... Eu tenho que trazer muito este senhor aqui. É pá, pois tens, pois tens. Tem que acontecer. É pá, tens uma ótima desconversa. É difícil, pá, porque repara... Não, ele é mágico. Ele é... Ele consegue criar magia onde há partida não há nada. Sim. Ele faz acontecer vida. De pedras. Isso é de pedras. Eu vou perguntar-te coisas, a propósito da tua vertente cantante. É verdade, sim. Que é Nora. Pois é que eu já fiz muitas coisas. Mas antes disso, antes disso, antes disso, eu queria aqui fazer um destaque a nosso... Um momento que nós chamamos de patronocinador, porque nós temos aqui uma nova forma de os patronos apoiarem o Maluco Beleza, para a sua contribuição normal, de um dólar, cinco dólares. Quem quiser contribuir com um pouco mais, a 50 dólares, tem direito a um momento aqui no Maluco Beleza. E o momento agora vai ser narrado. Ele entrou no programa. Hã? Ah, como é que é isto? Não, é aqui um novo patronocínio. Patronocínio. E então? Não sei se isto se diz Imbrella ou Imbrella. Eu diria Imbrella. Imbrella. Então vamos falar aqui sobre Imbrella. O que é que é Imbrella? São os chapéus de chuva Imbrella chegaram para simplificar a nossa vida nos dias mais chuvosos. É uma nova tendência na América e Inglaterra e está a conquistar corações na Europa. Imbrella, que tem a particularidade de terem uma ergonomia completamente diferente do que estamos habituados. Foram concebidos de propósito para evitar alguns incómodos que temos com os chapéus de chuva convencionais, ao nível do conforto, segurança e eficiência. É mais que um chapéu de chuva, os Imbrella são um acessório de moda, pois têm um lado estético bastante apelativo. E atenção, os portos de envio são grátis. Não tem aí um videozinho? Não sei. Achas que tem? Não tem? Não tem? Não tem. Não. Não vai. Portanto, venham aqui ao site www.umbrella.com, podes clicar no chapéu de chuva onde aparece um video... Ah, isto é para eu dizer. Ah, mas está aqui, podes carregar. Então vamos carregar. Ah, e é assim o video? Oh, ok. A coisa... O chapéu, é o contrário. O contrário. Ah. Vamos ver. Fancy. Oh, que engraçado. Ah, claro. Faz todo o sentido. Quem nunca se molhou todo a fechar um chapéu dentro do carro, que é para ir a primeira já sabe, imbrella.com. Eu acho que toda a gente que vê isto pela primeira vez fala... Ah, isto é muito engraçado. Nós deviam falar com a Riana para ela fazer uma versão do... Imbrella. Imbrella. Ela. Imbrella. Olha, a Imbrella. Imbrella. Sim, senhor. Muito obrigado. A Luzinha, que é a nossa patrona, que pelos vistos tem este negócio, com mais um sócio. Ah, que giro. Os patronos podem promover o seu negócio. Muito bem. Então, estamos aqui a promover o negócio da Luzinha, que é Imbrella. Muito obrigado. Smart Reverse Umbrella. Imbrella. Imbrella. Está cá. Olha, embrulha. Não, embrulha. Não, embrulha. Também tenho uma ideia, por acaso, para um negócio que me fez lembrar isto agora. Que é o quê? Conta tudo. Conta tudo. Este verão na praia, tu sabes aqueles panos, aqueles panos assim de anos, ou de padrões que as pessoas têm muito agora, levam-se uns panos grandes em vez de serem toalhas. Sim, sim, sim. E eu tenho um que é redondo. E lembrei-me, porquê que não se vende disto? Mas com um buraco no meio para a pessoa espetar o chapéu. Não é? Acho que vou ficar rica. Excelente ideia. Não vais. Porque as pessoas podem fazer buraco. Mas como? Com uma tesoura. Ah, mas depois é preciso rematar aquilo para não desfiar. Claro, para o chica fazer assim. Para precisar agora o Aleixo. É uma hora de desfiarem. Não vai desfiarem. Mas é, depois desfia, começa a puxar os seus fios. Este copo com o gol, isso é ótimo. Bom, então fala-me da tua carreira. Já estamos com mais de uma hora e... Opa, temos uma hora e 15, 10. Não é? É isso? Passa rápido. Mas temos que acabar a coisa? Não, não temos que acabar nada, Inês. Deixa-me só ligar só para avisar que não vou jantar. Fala-me da tua carreira. Carreira. LOL. Peço desculpa-te da tua vertente, vá. A minha vida como cantora. A tua vida como cantora. O que é isso? O que é isso? Conta-me lá. Há registro na internet? Eu sempre gostei de cantar. Há registro na internet? Ah, sim. Pronto, vamos lá procura. Se procurares por Soul Business, encontras. Muito bem, Soul Business. Fala-me assim. Há os videoclipes, há ESO, O Sugar, há o Turn to Rainbow, depois também há um vídeo nosso no Rock in Rio. Como é que eu não sabia disto? Como é que eu não sabia disto? Como é que a gente não sabe? Eu também já fui jornalista. Também se cá também não sabia. Mas aí não me espanta tanto. Não, isso é só a música. Não me espanta. Há um videoclipo? Sim, procura Soul Business Rock in Rio. És capaz de encontrar-se. Então fala-me deste projeto. Bem, este projeto era uma banda que estava, aí está ele, com a Selma. Sabes quem é a Selma Amus? A cantora? Não sei. Olha, também seria uma boa convidada. Shame on me. Ora, isto é no palco Vodafone do Rock in Rio. Ah, tu és curista, não és o Litzinger? Não, não, não. Cá estou eu. Mas fala-me disto, fala-me disto. Como é que isto apareceu? Então, isto apareceu por causa deste menino que estás aqui a ver a cantar, que é o Rodrigo. Tu me deves conhecer o Rodrigo Gomes, ele faz o café, já fez, agora está à tarde com o Joana Cruz num programa. Que é na RFM. Exatamente, na RFM. Sim, sim, ele tem muita graça. Sim. E então, nós, eu já não sei como é que isto começou primeiro. Nós tivemos a banda juntos, ele tinha a banda, a banda começou quase à pressão, porque ele mandou uma maquete para um concurso que havia na altura que era o TMN Garage Session, se tens uma ideia. Não. Mas sim, era um concurso de bandas da TMN. Sim. E que ele mandou uma maquete e foi aprovado. E depois, e agora? O que é que eu faço com isso? Ele não tinha ainda, era só ele e outro rapaz, que era o Felipe, e depois foi preciso montar uma banda. Assim, à pressão, nós que tínhamos conhecido na altura na Renascença, ele entrou como prestagiário da informação, eu estava lá, era jornalista. E a banda aconteceu aí. Mas ele já sabia que tu cantavas? Você já tinha trocado? Sim. Nós, entretanto, nós tivemos uma relação, entretanto. Ah, ok. Eu não sei se na altura, acho que sim, se já éramos namorados ou não, já não me lembro. Ele já tinha ouvido cantar, portanto? Sim, sim. Eu acho que já alguma coisa teria acontecido nesse sentido, provavelmente. Sim. Claro, não foi assim do... Do nada. Sim. E então, a banda reuniu-se assim, de repente, porque era preciso ir a iluminatórias, tocar para um júri e tudo mais, e ganhamos. E de repente, qual era o prémio? Tiveram direito a um CD? O prémio era gravar um disco, que depois, entretanto, acabou por ser só um EP, gravar um disco e alguns instrumentos musicais e ir tocar ao Sudoeste desse ano. Portanto, imagina, nós sem saber ler, nem escrever, de repente estávamos no palco. Estávamos no palco Sudoeste, às sete da tarde. No palco principal. Sim, sim, para poucas pessoas, é certo. Não interessa? Mas foi muito, foi muito chique. Ainda tocámos, ainda tocámos em alguns sítios, em semanas académicas, tocámos em imensos sentidos. Originais, portanto. Tocámos no look, sim, sim, sim. Fizemos dois EPs. Dois EPs. É, mas está aqui em grande, claro, está aqui em grande, claro, aparece sempre. É verdade. Era uma banda, era muito chique. Era muito... Tem muito groove, tem muito groove. Foi muito divertido, sim, este, 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 parece que já foi noutra vida. Isto foi em 2010, foi há oito anos. Portanto, isto, isto está, está parado. Isto foi um período da tua vida? Sim. Depois ainda gravei uma outra coisa. Gravei umas duas canções no disco do Armando Teixeira, sabes, de Bala. Eu não sei nada. Ah, sim, sim. Sim. Mas é uma coisa assim só... Na brincadeira? Sim. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas às vezes tenho algumas saudades, mas não vivo com a sensação que me passou ao lado de uma carreira... Mas porquê que não usas esse teu talento próximo para a meia-noite? Cantar? Já aconteceu. Fazer umas paródias? Ainda há pouco que fizemos uma paródias da Carolina Deslandes. Mas foi na semana da Eurovisão, eu estava muito cansada, devia estar muito cansada. Não se reparou que eu tenho uma voz do reticinolo. Desculpar-se, está, desculpar-se. Não. Paródia, Carolina Deslandes, toma lá fosquinho. Olha, essa também, essa também, também me deu muito gozo fazer essa. A porcentagem para a meia-noite? A porcentagem para a meia-noite. Mas está ali, é essa. É o lado negro da vida toda. É só... Fizemos os vídeos iguais aos da Carolina e do marido. É nisto que vocês ganham pontos. Isto foi ótimo, isto foi no Altice Arena. É nisto que vocês ganham pontos. E eu fui ter com a mena, com a guitarra. Ah, porque eu também toco. Estás a ver? Sim. Estás a ver, Inês? Tenho a guitarra desafinada para caralho, sas agora que ouço. Quem é que choveu a letra? Fomos... Fora esse, um coletivo. Fomos as duas, sim. Este, por acaso, acho que este não foi. Mas fomos as duas. É, lógico, é galhar-se toda a rir. Pronto. Estava mesmo a pedir? É nisto que eu estou... A paródia, para ter graça, eu só gosto de paródias que estejam bem cantadas. Pois, sim. Entendes? Percebo. Se é para fazer uma paródia, façam com algum... É aquilo soar o mais próximo possível, mas com aquele twist. Exatamente. E neste caso, estava bem conseguido. Isso foi muito engraçado. Eu fui ter com a Mena, isto é nos bastidores da Eurovisão, e eu fui ter com ela lá, porque coitada, ela não conseguia sair dali. Pois, imagino. E apareci lá, com a minha viola, tipo, bora gravar isto num instante. E há uma versão disto que é ótima, que é, atrás de nós está uma porta, e há um momento em que nós estamos a gravar isto com o telefone, com o telemóvel, que é como a Carolina e o marido fazem, e o Diogo, e de repente entra a Silvia Alberto, assim, tudo bem, e eu, e eu, assim, caramba, vocês vão precisar começar isto outra vez. E às tantas percebo que ela fica ali muito quietinha, percebeu-se a vamos gravar, e as que engalhar-se a rir, e eu pensei, ok, isto caralho vai ter que piada. Isto funciona, isto funciona, já. Isto caralho vai correr bem. Olha, isto passou-me ao lado, de facto. Olha, 121 mil visualizações. É verdade, foi assim, muito partilhado. E por isso, sim, gosto de cantar, sim, já usei, não uso muito, de facto, não uso muito para isso, mas também não sou assim, quer dizer, não, não, gosto de cantarolar, não sou assim extraordinário. Ah, eu fico sempre chateado com pessoas com talento que depois não usam isso mais, sempre chateado, mas já fui mais, já fui mais, não é Marco, já fui mais, antes chateava-me mais, ficava mesmo chateado. Tu sabes cantar, não cantas! Deixas cantar para as pessoas, para as pessoas saberem que tu sabes cantar, pá! Sai já daqui. Mas podes não ter a vocação, já faço essa distinção. Entendes? Sim, claro. Por exemplo, eu não me componho, não é? Há que essas pessoas têm essa coisa de, ah, porquê que não cantas? Se bem que, às vezes, tudo bem, há pessoas que são intérpretes, há pessoas que são compositoras, há pessoas que são as duas coisas. Mas podes não ter a vocação de ser artista da música, entendes? Sim. Nessa luta, nessa guerra. Exato, porque é uma guerra, não é? É uma luta. Pois, eu sou casada com um músico e conheço essa guerra de perto. Ora bem, vamos a mais duas ou três perguntinhas e fechamos esta loja. Combinado. Humberto Martins, pode ser rápida. Qual o primeiro palavrão que te vem à cabeça? Foda-se. Exato. Dona Badalhoca é o meu palavrão favorito. É aquilo que eu repito mais a miúdo. E mesmo sem os miúdos. Tenho um filho agora que na Trisbal tem mensagem com essa. Com qual? Não sei onde é que ela ouviu. O foda-se. Pois. E diz mesmo no sentido certo. Eu devo dizer, eu não sei se fiz bem. Eu faço conta que não anda comigo. Eu ensinei os meus filhos as negras todas. Pronto. Mas depois ensinaste-te isso que não se diz sempre. É isso? Exatamente. Expliquei-lhe. Isto significa isto. Isto significa isto. Com que idade é que fizeste isso? Com 10. Pois. Os nove ainda não fiz. Fiz ao mais velho. E ele obviamente que ouve de tudo quando joga a bola com os putos. Claro. Mas depois há sempre as crianças acham sempre que os pais ou não sabem o que aquilo é ou não. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi um dos meus pais a dizer o mais negras. Porque ele sabe. Ele sabe e diz. Mas há miúdos. Eu tenho amigos. Ainda agora nas férias estava a férias com uns amigos que aquilo é alhadas de meia-noite. Freestyle. E a miúda, zero. Me diz, o mais negras. Ok. E o meu aparentemente ouviu uma outra vez. Mas eu tenho muita dificuldade. E aplica no sentido certo. Acho muito engraçado. Sério? Quanto se aleja e quanto coisa? Sim. No outro dia deixou que ir a bola e disse. Foda-se. É para ver se com três anos. Sim. Mas ele fala lindamente. Com três anos. Sim, sim. E disse foda-se. Mesmo com as palavras todas. Não, mas diz assim. Fica chateado. Sim, sim. Sério, sim. É coisa. O meu puto mais... Repare, eu ensinei o meu puto mais velho. Diz as janeiras. Todas. E sabes o que é que o meu puto diz quando se aleja ou quando... Ah, pera. Não. Diz chissa. Ah, pronto. Chissa. Só falta dizer chissa, penico. Exato. Eu acho que ele vai ser ostracizado lá na escola. Vai ser o único que diz a chissa. Porque não há nenhuma criança. Diz a chissa. Pois é. Chissa. Não. Não há um bom foda-se. Não há um bom foda-se, caralho. É porque também com o idade dele ninguém diz chissa, não é? Pois não. Ele é o único. Ele é o único. Ninguém diz. Bom, Inês, pergunte a Ana Oliveira. Eres capaz de fazer com os teus filhos o que o Raminhos faz com as filhas? Acredito que já o deves fazer, mas sem filmar. Ou até... Fazer-se, mas sem filmar. Isso é muito estranho. Ou até filmas e não mostras. Não, não era. Não era e não faço. Não. Está respondido. Aqui nem há condenação, não há julgamento nenhum. Sim, ela está a referir, obviamente, as brincadeiras que ele faz com as miúdas, com as marias e com o que aparecem no Instagram e tudo mais. E eu acho que ele também está a se referir à exposição, eventualmente. Sim, não. Não, acho que... Sinto que, normalmente, esta conversa fica sempre... Ah, não era capaz, não sei o quê. Mas vamos lá pensar um bocadinho mais para a frente, não é? O que é que pode acontecer? As medidas vão crescer e podem olhar para trás e achar uma... Se calhar, 90% de hipóteses, se calhar deixarem um piadão, não é? Epá, que engraçado. E terem imensos... E ficavam por ter imensos registros, não é? De coisas engraçadas. Mas também podem não achar graça nenhuma. Sim, apaga-se. Apaga-se. Está na internet. Não, apaga-se. Quem é que vai? Não, eu gravei aqui todos. Se o Raminhos apagar, eu tenho aqui, vou por outra vez. Claro, sim. Mas acho que os meus filhos são... Os meus filhos são pessoas. São seres humanos que têm o seu direito a... Ou seja, enquanto eles não podem decidir por eles, sou eu que tenho que decidir por eles. Claro. E então, se eles um dia quiserem fazer as suas macacadas, eles que façam até lá, acho que não... Três anos ainda é muito cedo. Sim, sim, sim. Eu tenho o... Não é azar, nem sorte. Pá, é o que é. Eu tenho dois putos que são mudados para a brincadeira. Pronto. E eles querem aparecer. Mas aí... Entendes? E eu, se não... Eles querem. E pá, não se importam, fazem questão. Olha, pronto, é isto. Não vale a pena estar aqui... Pá, fizeram questão em fazer isto com a... Não vamos mostrar. Quem o viu, viu. Quem não o viu, não viu. E têm graça, pá. Têm muita graça. Muito bom. Eles é que pediram muito para a mãe gravar porque queriam fazer a sua versão do Bumbunes. Pronto. Mas eles já estão numa idade em que, obviamente, que são menores, não é? Mas sabem o que é que estão a fazer. As consequências vão para a escola e eles não se importam. Portanto, eu... É diferente, não é? Eu... Às vezes dá-me vontade, não é? Porque é muito tentador. Claro, é tentador. É muito tentador. Os meus filhos são lindos de morrer e fazem macacadas muitas giras e às vezes apetece isso. Mas uma vez uma amiga minha disse uma coisa e é verdade, que é, ela uma vez passou na rua pela família de uma pessoa que faz muito isso na internet. Que não o raminho. Que não o raminho, sim. E de repente ela percebe-se que está a olhar para aqueles miúdos e sabe o nome deles, a idade deles, a escola onde eles estudam e nem sequer pode dizer olá à mãe porque não a conhece. Quer dizer, não se... Conhece-se os da internet. Sim. E isso é... Há uma intimidade estranha, não é? De repente tu conheces muito bem pessoas que não... Sim. E isso é um bocadinho creepy, não é? Sim. Eu... Eu... Eu tento ser parcimonioso na exposição. Mas acho que essa coisa de julgar, não, é um disparate... Não. Isso é muito fácil. Ah, não. E conto nada. Eu não... Eu não... Eu não fico muito confortável com isso. Ainda há pouco tempo, a propósito de uma fotografia que ainda há bocadinho apareceu aqui, um... De um... Epá, isto foi uma estupidez tão grande. Eu estava de férias. Epá, estava de férias no Alentejo, nas Amojeiras do Mar. Estavas na tua, na tua vidinha. Epá, estava na minha a comer faustosos pequenos almoços e lanches de pão de alentejano, daquele mesmo bom. E às vezes dizia assim. Epá, parece que estou grávida e é de um pão alentejano. E ponho uma foto. Sim. Com a mãozinha na barriga. Ui. A dizer, pão alentejano. Bem, os parabéns que eu recebi. Assim. As vezes ligam-me de novo... Fui a cá, está? Epá, isto parece... E escrevi, é pão alentejano. Pronto, mas deu muita confusão. Foi um trocadilho, foi uma brincadeira. E vai daí, que a começo foi imenso, foi uma loucura. É que basta uma pessoa dizer... Mas depois tem uns que percebem. LOL, o excesso de trigo dá nisso. Exato. Há uns que percebem. E houve uma... Uma revista que ligou. Uma revista que me ligou. E eu como hoje em dia... Tens que fazer... E eu disse que não, que não havia nada. Mas foi feita uma notícia da não-notícia, não é? Do... Inês Lopes Gonçalves nega a existência de... E depois, na internet, uma coisa que se faz muito agora é galerias de imagens. Para qualquer notícia está associada a uma galeria de imagens, não é? Exato, exato. E de repente, eu começo a ver essas imagens e uma delas era uma fotografia que eu tinha no Instagram, dos meus miúdos, assim, meio de perfil. E aquilo violentou-me tanto... E é. Que eu pensei... Oi! Liguei logo para a revista. Foi assim um alarme. É. Eu aí tive assim um pequeno eslumbre do que é que pode ser, se calhar... Sim. Meterem-se na nossa vida de uma forma assim meio... E sento que isto foi uma coisa de nada. Sim. E então tirei a fotografia e pedi se não se importavam de tirar, porque, obviamente, que não me chatei, então a fotografia estava lá, estava no Instagram e o meu Instagram é aberto e foram lá tirar, não é? É público. É público, não é? Mas pedi, porque aquilo de facto fez-me um bocadinho confusão. De repente, eles eram de toda a gente, não é? Sim, sim, percebo. São pequeninos. Eu, pá, eu tenho esta... Eu não sei, eu estou num processo que, pá, que eles querem aparecer, pá, e tem muita graça. Depois veio o pai fazer estas coisas. Mas eu sou parcimonioso. Se eles querem e pedem, claro. Vamos a mais uma perguntinha, é a última. Vamos lá. E pedimos desculpa a todos aqueles que não viram as suas perguntas respondidas. Vamos fechar bem. Joana, qual é na tua modesta e infarcial? Isto é a Joana Marques de certeza. Evita comer ovo cozido e tangerina no estúdio do Unas. Isto é só uma pessoa com... Será a Joana? ...indecided information. Eu tenho quase certeza que é. Sim, porque a Joana é patrona, porque a Joana é patrona, a Marques é patrona. Aquela fotografia de um... Tem uma raposinha, assim, ou um ursinho, assim, senhor. Ela não quis pôr a fotografia. Não pôs foto, ó. Qual é na tua modesta e imparcial opinião? Sim, a minha opinião. O melhor programa da manhã da Rádio Nacional. Um abraço. O que a minha opinião é mais é imparcial. É obviamente que são as manhãs das três. Claro, como é óbvio. Está respondido. Vocês não ouvem a concorrência? Então, estamos no ar à mesma hora. Como é que ouvimos a concorrência? Podias picar, de vez em quando, porque eles estão... Nunca pican? Às vezes pico, quando estou de férias, pico, claro. Até porque tenho amigos na concorrência. Sim. Mas, sim, mas pico. Como é que tu lidas com as críticas que a Antena 3 é um bocadinho... Já sabe o que é que eu vou dizer. Assim, armada para o intelectual, armada para o elitista. Sabes que eu acho que essas críticas, se calhar se... Quando é que essas pessoas que dizem isso ouviram, efetivamente, a última vez a Antena 3? Não é? Um bocado daquela coisa do não li e não gostei, não é? Porque, de facto, não acho que seja. A seleção musical é, efetivamente, diferente. Aí tens de concordar comigo. Tem que ser. Porque, repara uma coisa. Nós somos uma rádio de serviço público. Somos uma rádio que tem a obrigação de... Tem uma cota de música portuguesa. Sim. Ou seja, 50% da música que nós passamos tem que ser portuguesa. E 50% desses 50% tem que ser música cantada em português. E, de facto, é difícil programar isso. Ou seja, é um trabalho... Mas a ideia da Antena 3 é também essa ideia de mostrar, de mostrar primeiro, de fazer quase ali uma espécie de montra do que se faz de novo em Portugal, na música portuguesa. Com todos os riscos inerentes a isso, não é? Claro. Casarias, coisas... Quer dizer, ser elitista, proposição a quê? A proposição a Ariana Grande, que toca na outra estação? Quer dizer, nesse aspecto, então sim. Sim. Se calhar... Mas não, não é? Quer dizer, não acho que seja... E gostas de todas as músicas que passam na Antena 3? Não, não gosto de todas as músicas que passam na Antena 3. Há coisas que eu não gosto. Mas boa parte delas, eu diria que a maior parte, eu gosto. A maior parte, eu gosto. Sim. Vamos fechar este tom, que é estranho. Que não é nem sério, nem... Nem sério, nem nada. Mas há mais perguntas, é? É, pá, isto nunca mais acaba. Meu Deus! Isto nunca mais acaba. Olha, 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 para aí isto. Olha, olha, para aí, bons sons, o quê? Olha isto. Inês, gostaste do nosso festival de bons sons. Adorei. Espetacular. Sim, sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso. Quem gostarias de trazer ao 5 e ainda não foi lá? O Bruno Nogueira. O gajo é difícil, é um cara muito difícil. De 1 a 10, quanto é que gostas da Filomena? Gosto 20. Qual é a melhor qualidade dela? Dá tudo. Qual a pergunta que não gostarias que te fizessem na pressão no ar? Que me fizessem na pressão no ar? De qual dos filhos é que eu gosto mais? Sei lá. Aventura de Gerardo e Pariria de Caros Gémeos. Qual é o teu género de homem? Diz-nos três características que achas fundamentais. É pá, bip de... Não sei, quer dizer, género de homem. Sei lá. Gosto de homens com dois pés, pá, é uma coisa que eu gosto. Não sei, quer dizer... Não resiste. Vai ser o sentido do humor, com certeza. Vai sentir o carinho, a inteligência. Cara, fundamentais. Sei lá, pá. Que seja um homem, pá. Um homem, pá, que me agarre no sítio certo, na altura certa, pá. Ah, pá, pá, pá. Já percebi que... Eu não fazia ideia. Está, pois. Estou-te a dizer, estou-te a dizer. Não há ninguém que não goste. Filmeira Cautela ou Ana Marques, lá está. Mas aqui... Oh, pá, que difícil. Peço para contares... A pitada do pai. Peço para contares a história das rabanadas e a portaria da RTP. Ah pá, isto é ruim, pá. A pitada do pai. O Rui Marques, ele é ótimo, ele tem um blog que se chama A Pitada do Pai, que tem ótimas receitas para os miúdos e tudo mais. Ele começou a cozinhar desde que o filho dele nasceu. E um dia ele... Estávamos a falar de comida mais uma vez no programa e era Natal e ele disse que nos ia oferecer umas rabanadas que não faziam mal, saudáveis. E eu pensei, rabanadas saudáveis, não existe. E então ele teve não sei quanto tempo parado à porta da RTP, mas a RTP é uma instituição às vezes um pouco complicada e a burocracia impediu que ele pudesse subir com as rabanadas. Portanto, ele voltou com as rabanadas para a procedência e nunca comemos essas rabanadas. Até hoje para as provar. Foi uma rabanada de vento. É verdade. Pois, a RTP é assim um bocadinho... Pronto. Tem coisas muito boas. Tem aquela questão de aquelas burocracia assim na entrada e tudo mais. Bolas, ficava aqui mais uma hora, mas temos que acabar, não é? Pois é, temos que acabar. Isto é muito confortável. Muito obrigado. Inês, vamos já com isto. Rabanadas saudáveis. Foi a nossa receita de hoje. Voltem para a semana. Aqui o Luiz vai ensinar a fazer peras bêbadas. Amanhã estamos a falar de comidinha. Coisa que vai ser falada amanhã. Gosto tanto de comer. Eu como de tudo, Inês. Também eu. Caramba, não falamos de comida. Não há nada que tu não gostes. Nada. Por acaso há uma outra coisa que eu não adoro. Há coisas que gosto de mais e menos. Ainda hoje conto essa história na rádio. Uma vez forcei-me, mas forcei-me, estava a esforçar-me imenso para tentar gostar de um arroz de lampreia, pá, mas não consigo. Não consegues comer. Sabe-me a terra. É pá, eu desmancho um arroz de lampreia, mas tranquilamente. É a cabidela. É a única coisa que durante algum tempo tive alguma prurida em comer eram iscas. Mas agora com iscas... É pá, iscas. Eu acho que as iscas é a coisa mais maltratada, é dos pratos mais maltratados que por aí andam. Porque as pessoas têm esse mito das iscas. As iscas... Mas cheiram muito bem. As iscas são deliciosas. As iscas são deliciosas. Eu percebo que talvez a textura dos fígados não seja a coisa mais... Tem um sabor intenso. Tem um sabor intenso. Tem um sabor intenso. Mas a partir do momento em que aceitas a isca na tua vida, é pá, não queres outra coisa. Tens um prato preferido. Ora, eu vou ser muito fofo agora. Eu não consigo, mas... Preparem-se, eu vou ser muito fofo. Então, melhor assim. Sim, sim. Não é um prato preferido. É aquela coisa. Vais a um restaurante, abres e é aquela coisa que quando há, tu não consegues não pedir aquela coisa, mesmo que haja uma remota possibilidade de ser mau. Bom, aí não consigo responder. Porque, repara, eu não tenho... Porque o prato, que eu posso gostar muito de um determinado prato, mas pode ser feito de maneiras diferentes e não ser tão bom, entendes? Sim. Eu já tenho uma resposta muito fofa a essa pergunta em particular. Diz lá então. Mas é de facto, é pá, é o único prato. É a comida da minha mulher. Não, a minha mulher faz um arroz de prato. Pá, que eu não consigo não comer menos três pratos daquilo. Não consigo. Como o primeiro prato, os meus putos estão a acabar o primeiro e eu vou ao taço e vou lá e pumba. Eles ainda estão a acabar o primeiro prato e já vão no terceiro. Ainda há mais, há mais. Eu vou lá e raspo. Pá, não consigo. E não tenho vergonha nenhuma de assumir. Não tenho respeito nenhum pelos meus filhos nessa altura. Eu, o que houver de arroz, eles passam fome. Arroz de pato, eu vou comer o arroz de pato. Mas já estão grandes, já podem procurar a sua própria comida. Exatamente. Lá fora. Então, dou-lhes uma faca de mato. E caçar. Dou-lhes uma faca de mato e vão. Toma. E uma lanterna. À noite. Um frontal. Um frontal. E vou à caça. Vai caçar, pequenito. E depois vem com uma coisa na boca assim. Mas de resto, não tenho assim nenhum prato que me tire do sério. Eu como mesmo tudo, pá. Sabe, quando vêem pataniscas não conseguem resistir. Não. Eu já comi pataniscas muito boas. É pá, pois. Mas já comi pataniscas horríveis. Todos nós rio. Já todos nós comemos pataniscas muito boas e pataniscas muito boas. Pois é. É verdade. E pataniscas, tu vês, até te parecem boas. E depois vais comer e estão más. E às vezes é ao contrário. Ainda estamos a falar de comida, certo? Eu sou capaz de falar também horas sobre comida. Horas, horas, horas. Pataniscas parecem más, mas tu vais comer e depois são muito boas. É o palme. É como o diospiro. O diospiro é daquele fruto. Olha, foi um, como se diz, um acquired taste, não é? Um gosto adquirido para mim. Exato. O que é o diospiro? O diospiro. Então. Gostas daquele de roer ou aquele que fica com o... Gosto dos dois. Dos dois. O de roer foi o de roer que me reconquistou. Eu provei a miúda. Eu volto e meio e provo coisas que achava que não gostava para ver se já gostava. Dá uma segunda oportunidade. Mas porque isto muda. O palato muda. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu não adoro beterraba, mas eu acho que tem a ver um bocadinho com a lampreia também. Que ele tem um sabor um bocadinho, sabe? Um bocadinho a terra. Lá está. Pois sabe. Mas, por exemplo, milho também é uma coisa que também não me abana a jangada. E volta e meia provo... Já comeste uma maçaroca acabadinha de... Delicioso. Ah, pois. E uma supinha. É uma supinha. Tipo um creme. Sopa de milho? Creme, sim. Isso não existe. Não existe sim. E o meu pai faz uma ótima. E depois passa, que é para tirar aquela pele. E fica tudo passadinho, tipo creme. Mas isso faz saber tudo menos a milho, se calhar. Não, não. Então fica. É o milho. Sim, sim, sim. Interessante. É ótimo. É uma sopa boa como ao milho. Peço desculpa, peço desculpa, não resisti. É super doce. Carreguei no pato. O milho é doce, não é? Obrigada, obrigada, obrigada. Percebemos que isto aguardava mais uma horinha de conversa, não é? Para falarmos sobre comidinha. Eu sou gajo para falar de comida horas e horas. Também é um gajo que eu não me gosto tanto. Mas tens algum prato assim... Adoro arroz de cabidela. Adoro leitão. Leitão. Não tens pena do bicho. É para quando vejo o bicho. Sim. Pois é, pá. A pele, aquela pele. Mas todas as coisas... Eu gosto dessas coisas todas muito pequeninas. Gosto de filhotes, em geral. Borregos. Anho. É, pá. E na tricopim Barcelos, uma pá de anho, com mesas de céu. O que é um pá de anho? Um anho é um... É como se chama no Norte um borrego, um cordeirinho pequenino. Na verdade, não. Quantos meses? Quantos meses? Espera, é que eu às vezes... Quantos meses sem ensinar? É que o leitão, o leitão acho que só tem um mês ou... O leitão não provou nada para além... É, é. Como comes o leitão? O leitão também é um ou dois meses. O leitão não provou nada na sua boquinha, para além do leite da porca, da porca-mãe. Pronto. Estas imagens... Portanto, quando vês este animal, é isto, percebes? É um animal que não chegou a comer nada sólido na sua vida. Ok. E de repente, percebes? Eu tenho muita pena deste animal. É, este ser foi a fim. As coisas pequeninas são boas. O leitão é bom. Borrego é bom. Borrego é bom. Cordeiro é bom. Cabrito é bom. Cordeiro e borrego é a mesma coisa. Cabrito é bom. Jaquinhos é bom. Petingas é bom. Eu acho que agora sim. Acho que podemos fechar assim o programa. Assim é que terminamos. Assim é que terminamos, bem. Com os jaquenzinhos na boca. Jaquenzinhos de rabo na boca. Como é que é? Não, é... Isso é pescadinhas. Pescadinhas. Pescadinhas de rabo. Eu não sei distinguir a pescadinha do jaquenzinho. Então, um jaquenzinho... São carapausos, não é? Sim, mas se pusésse um... Mas estou-te a falar dos jaquenzinhos e petingas? Espera. Se pusésse o jaquenzinho com o rabo na boca, fica uma pescadinha de rabo na boca. Não consigo distinguir. Ou será que o jaquenzinho não tem elasticidade para se pôr? Eu acho que a pescadinha de rabo na boca é um bocadinho maior, não? O que é isto? Parece para dar a volta. Isto é um chupacabras num prato? O que é isto? Chupacabras! Chupacabras! O que é isto? É assustador, não é? Um chupacabras! Mas é uma pescadinha de rabo na boca. A pescadinha de rabo na boca dá uma ideia que é para nada aqui, não é? É, mas é. Está frita. Nunca comi tal coisa. Pronto. É frita. A pescadinha tem boa elasticidade, não é? Mas é um bocado feia, realmente, sim. A pescadinha tem boa elasticidade. Não consegue morder o seu próprio rabo ao contrário dos cães. O jaquenzinho... O jaquenzinho. Mostra-lá o jaquenzinho. O jaquenzinho é um peixinho, é um carapósito pequenino. O jaquenzinho não tem, sim, é verdade. O que tu, se calhar, não consegues distinguir são petingas de jaquenzinhos. É, tens razão. Então põe-lá petingas. Isto é um jaquenzinho, come-se inteiro assim. Eu gosto muito disso porque é pequeno. Come-se inteiro. Come-se inteiro. Come-se inteiro. É um bocado abeata. É a beata do jaquenzinho é o rabo. Exatamente. Olha a petinga. Olha a petinga, disse a Maria. Olha a petinga! Olha a petinga! Hoje está barata. Mas a petinga não tem cabeça. Tem, então olha aqui. Tem, olha aqui. Mas parecida com... Lá está, parecida com o jaquenzinho. Pois é. Parecida com o jaquenzinho. Mas é tudo um bocado igual, não é? E com arroz de frito. Um arroz de tomate. Sim, é de que eles escorrem pelo prato. Arroz de grelos. Eu adoro grelos. Estou contigo, estou contigo. Estou contigo, estou contigo. Estou contigo, estou contigo. Isto é para quem é o abraço. Também gosto muito. Pronto, é isto. Nós vamos fazer um programa só disto. Só disto. Só disto. Olha aqui. Pois é. Cá está. O que é que as pessoas no YouTube estão a dizer deste momento? Não faço ideia. Estou recebendo. Cá está. Onde é que eu vou encontrar leitão a esta hora? Estás a ver? Cabrito e borrego não é a mesma coisa. Não, não. O cordeiro é que é. Tinham de falar de comida? Tínhamos. O que é a Twitch? Não sabes o que é a Twitch? Ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 Inês Lopes, não sabes o que é que é a Twitch? É uma plataforma, normalmente, digamos, associada aos gamers, mas agora já começa a haver muito conteúdo fora do... Os gamers faziam lá os seus streams. Sim, sim, sim. E agora já é uma cena que dá muita concorrência ao YouTube. E nós também estamos lá. E devemos fazer conteúdos para lá. Mas, por enquanto... Muito brevemente. Os jovens gostam mais da Twitch do que... Ou do Twitch do que... Do que o YouTube. Mas há muita gente do Twitch. Ah, ok. Tem que ir desbondar isso, então. Tens que ir. Em 2018... Sinto que estou a perder o comboio da modernidade. Pois é, pois é. Tu fazes... Corres muito para acompanhar o comboio da modernidade. Não corro, não corro, mas passo acelerado. Não corro, não quero soar, mas estou atento. É preciso... Não posso parar. Não posso encostar-me ao poste. Percebes? Não posso me encostar na paragem. Agora sim, vamos fechar este nosso momento. Estou sempre... Não, foi ótimo. Foi ótimo. Ganhaste aqui um novo elan a falar de comida. Percebi claramente que é um assunto... Fiquei desismada, não foi? Sim, sim. Eu gosto muito. Ganhaste aí um elan. Vamos fechar com a Maria. Maria, queres fazer as honras? É contigo. Não sei porquê, mas agora só me apetece uma carbonara. Que é aquilo que eu não amo. Que se faz com ovo. Com ovo, em vez de natas. Em vez de natas. De qualquer forma, com natas é muito bom também. A comida italiana, dá-se lá. O problema da massa é que enche muito. O pos, é o pos. Percebes? É o pos. Sim. E faz inchar. E faz inchar. E não faz bem. E não faz bem. Já percebi que não me faz bem. Mas a comida italiana... Eu também já percebi que não faz bem. Mas eu não consigo não comer aquilo. Viz lá. Não ia dizer que era italiana, mas não. Eu adoro a comida indiana. Mas eu sou italiano. Adoro a comida mexicana. Também gosto, também gosto. Mas a comida italiana é... Pisa, pisa sim? Pisa sim. Pois. Muito sim. Pisa sim. Com banana ou com ananás? É pá, banana não. Não, por favor. É pá, eu sou banana. Eu sou banana. Eu sou da Tim Banana Pizza. Eu sou da Tim Banana Pizza. Eu sou Tim Banana Pizza. Tim Banana Pizza. Figo. Figo. Sempre mais à frente. Vocês nunca comerem uma pizza de figos com presunto? Não. É pá, vocês não merecem o ar que respiram. Espera, espera, espera. Mas uma banana eu vou encontrar em qualquer altura do ano. Figo e encontras agora, precisamente, nesta altura. É a altura deles. Eu quero comer pizzas de vários corpos. E com um fiozinho de mel por cima deve ficar maravilhoso. Pelo acaso, agora estou a imaginar. Sim, mas é uma pizza, precisamente, que nos restaurantes têm sempre uns discos em que diz que nem sempre há. Ah. Vais comer a pizza de figos e presunto do Casa Nova, ali ao pé do Luxo. Vou tratar disso. É que vais mesmo. Vou tratar disso. É muito bom. Aquele contraste entre o salgado e o doce é delicioso. Agora já não lixaste com essa. E esta ideia de que... Eu gosto muito disto e hoje em dia nós não nos apercebemos disto, que é a sazonalidade, é uma coisa mágica, que é a ideia de tu esperares o ano inteiro para poderes comer uma coisa. Como nos bons velhos tempos. Esperares um bocadinho... Esperares para comer cerejas. Esperares para comer de hós-piros. É verdade. Mas hoje em dia, as pessoas não têm noção disso. E tu dizem, ah, estas mangas são uma porcaria. Pronto, não é? Porque são... Ou os morangos, não sei o quê. Os morangos não é a altura deles. As mangas já nem sequer são... Não temos cá, não é? Já é uma coisa um bocado contra a natura a comermos manga em Portugal. Porque a manga não é daqui. Pronto, exatamente. É importada. Agora, as coisas na sua época têm um... Têm um gostinho. Sim. Têm um gostinho. Mas olha que nós somos capazes de gostar disto. Porque como gostamos da banana, do doce e não sei o quê. Tu gostas de figos, Unas? Eu gosto muito de figos. Então vais adorar isto. Não há como não adorar. Vou chamar esta pizza um figo. Peço desculpa. Então, avô, está cá hoje. Não sei se este humor da década de 40... Está ótimo. Há minhas dos velhinhos, não há? Bom, vamos fechar este programa. Malta que está a ver isto. Já dissemos isto para aí sete vezes. Agora não vou dizer mais nada. Não sei se. Pessoas que estão a ver isto, agora é contigo. Sim. Vamos fazer aqui um call ao Instagram da Inês. Vamos lá. Sigam a Inês. Malta que está a ver isto. Temos 5 mil pessoas aqui. Sigam a Inês. Eu faço imenso passatempo. Mentira. Giveaways. As pessoas gostam de coisas grátis. Portanto, venham aqui ao Instagram da Inês. Também queremos muito que se tornem patronos. Vamos refresco. Vamos refresco. Refresco. Eu vou ver se, entretanto, apareceu aqui algo novo. Sim, temos mais dois. Ok, então para tudo. Peço desculpa. Quero agradecer à Mira Pereira. Obrigada. E também ao Pedro Giroto. Novos patronos, maluco, beleza. Muito obrigado. Mira Pereira e Pedro Giroto. Afinal, as velhotas... Estão a trabalhar muito hoje. Muito bem. Estão a trabalhar muito. Patreon.com.br Barra Rui Unas, para tu também, que ainda não és patrono, poderes ser e fazeres parte desta nova família que é já muito antiga. Bem, muito bem, Maria. Exato. Só faz-te bem. Exato. Estamos aqui também que não acontece nada. Já morreu o Facebook. O Facebook morreu. Está tudo bem. Ah, nós partilhamos tudo o que... Sim, partilhamos. Mas, sei lá, já não tem tanta graça, não é, o Facebook? Não tem, não tem. Não tem, não está. Vamos matar o Facebook. Instagram é que é. Pois é. Queremos também chegar aos 20 mil. Somos 17 mil e 800 pessoas. Venham cá ter connosco. Temos sempre muito dinamismo aqui nesta página maravilhosa. Com Instastories. Super. Com postos bonitos. Com fotografias bonitas. Super trend. Temos aqui também o nosso Rui. Cá está ele. Ah, sigam-me, sigam. Siga o Rui. Que tem 406 mil pessoas. Mil. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoas. Fiz uma powerade na mão ali, não? Tenho. Ah, uau. Tenho. Pronto. Temos o Marco também. Faz parte da equipa para quem ainda não... Fiz anos ontem! Fiz anos ontem. Parabéns, Marco. Obrigado. Olha só tão bem que ele está. Sexy. Está muito bem. Muito bem. Quase martini. Quase. Ai, não posso dizer. Temos também aqui o meu Insta. Cá está. É, Maria. Sigam a Maria. Sigam a Maria também. É, faneca. Temos uma faneca. Maria X. É, X. Parece que está com salutos. Maria X. Cá está alguma coisa que me tormentou a minha adolescência toda. É que foi essa piodinha. Ah, é que ela está a beba da Maria X. Pronto. Aí está. E sigam-nos aqui no nosso YouTube. Ponham um like. Subscrevam. Ativem. Passam tudo. O sininho. Estamos aqui. Like, está bem? Like neste live onde esteve cá a Inês. Que excelente convidada tivemos. Gostei muito de ter aqui, Inês. Também eu. Olha, muito obrigada por me terem recebido. E obrigada a Jagermeister. Senti-me muito bem. Jagermeister. Muito obrigada a Jagermeister. Nós quebrámos o gelo com a Jagermeister. E vais levar esta garrafinha para ti. Como este está. Não, os meninos vão durar. Se não é dificuldade para os adormir, já sabes. Exato. É um shotzinho de Jagermeister. E sabe deles, hoje não dormem ainda, Rui Unas. Eu sei o que isso é. E sigam as redes sociais, já agora, Facebook e Instagram da Jagermeister. Jagermeister. E também a Imbrella. Imbrella? A Imbrella. Maria, desculpa, Unas. Diz-me. Maria, diz outra vez Jagermeister. Jagermeister. Ela tem a língua. Ela diz bem. O que é que é que é? Enrola a língua. Não, não. Não, é ótimo. Acontecem coisas na tua boca quando diz isso. Sim, sim, sim. Jagermeister. Olha, não sei o que acontece. Agora, Inês, vai demos para a Câmara do Meio, de uma forma despedicente e fazemos adeus. E, enquanto marcado, no próximo Live Show de segunda-feira, com Hugo Sousa, o Comediante. Adeus. Adeus. E, enquanto marcado, no próximo Live Show de segunda-feira, com Hugo Sousa, o Comediante. E, enquanto marcado, no próximo Live Show de segunda-feira, com Hugo Sousa, o Comediante.